Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater a privatização da Copasa Minas Gerais, suas consequências sob a ótica do direito humano à água, bem como a vida dos povos inseridos em territórios ameaçados pela falta de água em decorrência das privatizações e dos grandes empreendimentos, faz com uma possível implementação da usina hidrelétrica de Formoso. A presidência agradece a presença e participação remota. Nós estamos vendo aqui a deputada Ana Paula Siqueira, deputado Elita Arquínio, e os nossos convidados e convidadas que estão de forma remota, e a gente vai falar daqui a pouco o nome deles, e também os nossos convidados que estão aqui de forma presencial. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficios publicados no Diário do Legislativo, em 12 de 3 de 2020, em resposta aos requerimentos 3.592, 4.102, 4.114, 4.415, 4.416 de 2019, em 14 de 3 de 2020, em resposta aos requerimentos 4.411, em 30 de 5 de 2020, em resposta aos requerimentos 633, 4.113, 4.411, 4.429 de 2019, e 4.722 de 2020, em 4 de 6 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 836 de 2019, 4.640, 4.641, 4.642, 4.643, 4.644, 4.649, 4.651, 4.653, 4.655, 4.769 de 2020, em 6 de 6 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 4.187 de 2019, em 27 de 6 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 4.101, 4.103, 4.106, 4.107, 4.124, 4.125, 4.431 de 2019, em 3 de 7 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 4.658 de 2020, em 6 de 8 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 4.434 de 2019, 5.766, 5.767 de 2020, em 7 de 8 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 5.769 de 2020, em 8 de 8 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 5.929, 5.932 de 2020, em 21 de 8 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 4.768, 4.770 de 2020, em 22 de 8 de 2020, em resposta aos requerimentos nº 5.927, 5.931 de 2020, em 27 de 8 de 2020, em resposta aos requerimentos 5.770 de 2020 e em 15 de 8 de 2020, em resposta ao requerimento 4.665 de 2020. Informa também o recebimento do ofício do senhor Renan Vinícius Souto Maior de Oliveira, presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, publicada em 2 de 7 de 2020, e o recebimento da seguinte correspondência não publicada no Diário do Legislativo, três ofícios da senhora Selma Maria da Rocha Meirelles Santos, do Centro de Referência de Direitos Humanos Norte, encaminhando ocorrência de violação de direitos humanos, e o ofício do senhor Fernando Oliveira de Almeida, encaminhado denúncia de violação de direitos humanos. Matéria recebida e designação do relator. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 12 de 3 de 2020 no município de Montes Claros, a ala feminina do presídio Alvorada, e designa também a Andréia de Jesus, deputada, como relatora da visita ocorrida em 3 de 5 de 2020 no município de Belo Horizonte, ao Hospital João XXIII e ao Hospital Infantil João Paulo II. Vamos com a minha pergunta agora não, né? Vamos com a minha pergunta agora não, né? A reunião está suspensa por cinco minutos para entendimentos. a presidencial, deputada Beatriz Serqueira também está de forma remota e a gente gostaria de registrar. Já havíamos falado da deputada Ana Paula Siqueira e do deputado Elita Arquínio, presente conosco nesta tarde. Convidados da reunião. A presidência informa que estão conosco na mesa dos trabalhos de forma presencial, a senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre Estorque, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade de sempre deslocar, inclusive, da sua casa até chegar aqui nesta audiência. Queríamos também registrar e agradecer de forma muito especial por estar conosco, deslocado à sua casa, o senhor Tiago Toscano. Ele é secretário executivo do Comitê Mineiro de Desestatização e presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o INDI, substituindo o Igor Mascaranhas Eto, secretário de Estado, de Governo, e também o Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Copasa e da Copanó. Nós recebemos uma justificativa de ausência, inclusive colocando que, de fato, o senhor Tiago Toscano estaria aqui representando, mas recebemos da Copasa uma carta do presidente da Copasa justificando, então, a ausência nesta audiência. Convite para audiência, senhora deputada, em referência ao convite na qual a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Direitos Humanos, convido o presidente Carlos Eduardo Tavares de Castro para participar da audiência pública, que será realizada na próxima quarta, quinta-feira, 24 de nove, para debater a privatização da Copasa e suas consequências sob a ótica do direito humano à água. Informamos que o presidente está, desde segunda-feira, em agendas no oeste de Minas Gerais, com prefeitos, para tratar da renovação de serviços com aqueles municípios que têm concessão vencida, além de reuniões com as equipes operacionais para falar da saúde e segurança no trabalho, o que ocupará toda a sua agenda ao longo dessa semana, inviabilizando a participação do presidente nessa mencionada agenda. Fomos informados que o Poder Executivo se fará representar pelo doutor Tiago Toscano, presidente do INDI. Aproveitamos a oportunidade para destacar ainda que a atual diretora executiva da Copasa vem trabalhando desde julho de 2019, quando a sua chegada para trazer mais competitividade e eficiência à companhia, e que questões sobre a possível decisão dos acionistas majoritários acerca do futuro da empresa estão fora de sua alçada. Clóvis Horta Corrêa Filho, chefe do gabinete da presidência. De forma remota, nós temos ainda também a senhora Andréia Luísa Zuri, é professora titulada do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Fafiche, subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMG e coordenadora do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG, o GESTA, a qual eu queria agradecer publicamente a professora Andréia Zuri, grande parceira dos debates que a gente faz nesta comissão. Gostaríamos também de registrar de forma remota o nosso convidado, Eduardo Ferreira de Oliveira, presidente do Sindágua, a quem a gente agradece também pela presença. A Anália Tuxá, moradora da região atingida pela usina hidrelétrica de Formoso, Anália Tuxá, na região de Pirapora e Buritizeiro. O deputado federal Padre João, que é membro da Comissão Nacional também dos Direitos Humanos do Congresso, que estará participando de forma remota. E um convidado muito especial, que a gente tem um respeito, um apreço, não só pelo compromisso com o direito humano à água, mas também pelos estudos, pelo que ele representa. Nós gostaríamos também de lembrar o Léo Heller, ele é o relator especial dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário das Nações Unidas e pesquisador do Instituto René Rachou da Fiocruz, presente também de forma remota, a quem a gente agradece a presença de vocês. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão o seguinte ordenamento. Cada convidado presencial e de forma remota disporar de até 10 minutos para a sua exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de 3 minutos para suas considerações na seguinte ordem. Deputada Leninha, que preside esta comissão. Deputada Andréa de Jesus, co-presidente desta comissão, que está de forma presencial. E a gente tem a deputada Beatriz, que é membro suplente, que também está participando de forma remota. O deputado Betão justificou a ausência porque está em viagem pela região da Zona da Mata. Os demais deputados ainda não estão presentes de forma remota e não justificaram a ausência. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente desta audiência, que poderão fazer por meio da plataforma do Cileges. Então, nós vamos dar início com a exposição dos nossos convidados e convidadas. Nós gostaríamos de ouvir a professora Andréa Azuri, da UFMG, e do Grupo de Estudos Ambientais, o Gesta. Abriu o microfone, Andréa. Obrigada, Andréa. Só um momentinho, por favor. Andréa, é você aceitar o pedido, abrir seu microfone. Calma aí que nós vamos verificar aqui. Conseguiu, agora abriu. Vamos lá, Andréa. Olá. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Estamos te ouvindo perfeitamente. Pode falar. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa audiência e poder comunicar, compartilhar alguns resultados de pesquisa que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, sobretudo no que concerne a desregulação ambiental no nosso estado, o que tem provocado, na verdade, a produção de inúmeros desastres ambientais, e sócio-ambientais aqui em Minas Gerais. Eu gostaria de pedir, eu fiz uma pequena apresentação de PowerPoint, se possível, para a gente orientar um pouco o sentido da fala. Então, como já foi dito, a água é um direito humano, universal, foi reconhecido como tal apenas em 2010 pela ONU, mas já temos aí 10 anos. Desde sempre, eu queria ressaltar, as comunidades tradicionais, rurais de Minas, entendem a água como um bem comum, como, na verdade, como um dom, uma dádiva, água e natureza, de forma que existe todo um código moral, um código de ética, normativo, que rege a vida e a organização social dessas comunidades, em que a água é algo que não se nega. A água é algo que flui, é algo a ser compartilhado, a água não pode ser negada. Então, isso contrasta muito com a perspectiva da água para represamento com fins de geração de energia elétrica para a iniciativa privada. A gente tem que colocar nesses termos, por quê? Desde meados dos anos 90, a produção de energia elétrica no nosso país, ela foi privatizada. Então, existe um mercado de produção de energia elétrica. Mas ele se justifica alegando o interesse público. Obviamente que todos nós precisamos de energia, precisamos de eletricidade, mas o interesse público, ele é assim colocado de forma genérica, como um a priori. E eu percebo que, muitas vezes, a gente deixa de considerar, efetivamente, o que é que significa o interesse público. Então, uma pergunta inicial aqui é como definir esse interesse público. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Então, existe um enquadramento normativo, que caracteriza a energia como um bem de interesse público, mas, do nosso ponto de vista, isso deveria ser entendido como um ponto de partida, porque a meta, a finalidade é muito abstrata. Fala-se da energia para a sociedade, para a população, para o país, para o crescimento, para o desenvolvimento. Todas essas categorias, desenvolvimento, país, sociedade, são categorias muito abrangentes, que necessitam, na prática, de serem definidas. E essa definição, portanto, a interesse público, enquanto um ponto de partida, ele precisa ser confirmado na prática, no mundo vivido. Isso não acontece. Então, aqui fica a primeira provocação, quer dizer, a ideia de que cada projeto tem que ser submetido à confirmação através de consulta, ampla consulta para a sociedade, a população local, principalmente afetada, que deverá opinar sobre o barramento ou não daquele trecho do Rio. Então, isso é importante da gente colocar, até porque o enquadramento normativo, as normas, elas vivem em constante alterações aqui no nosso Estado, o que causa uma insegurança normativa para a sociedade. Nós vivemos uma insegurança normativa hoje. Então, eu queria destacar com muita clareza que os governos fazem uma gestão do bem público, que é a água, ou dos bens públicos, outros recursos da natureza, para interesses privados. Existe uma verdadeira privatização dos bens da natureza, e isso ocorre através também de uma privatização do aparelho de Estado. É isso que eu gostaria de desenvolver um pouco hoje. Vou focar na hidrelétrica de UHF Formoso para representar um pouco o meu argumento, mas isso vem ocorrendo de forma generalizada, o que eu estou chamando de desregulação ambiental, e uma insegurança que é administrada à população e que vem causando enormes desastres. Próximo, por favor. A gente tem aqui o desastre. Essas fotos são de Conceição do Mato Dentro. Já há 10 anos, a população padece com atividade minerária pela empresa Anglo-América, com escassez dos recursos administrados a essa população, que anteriormente, antes do projeto de mineração, não tinha esse problema. Próximo, por favor. Nós temos o exemplo do desastre ocorrido em Mariana. Próximo slide, por favor. Esse desastre de Mariana ocorrido em 2015... Próximo slide, por favor. Esse desastre ocorrido em 2015 vai fazer agora cinco anos de desastre, contudo, não impediu que manobras ocorressem para tornar o licenciamento ambiental mais simplificado, mais amigável, mais flexível para as empresas. Próximo, por favor. Logo, o desastre aconteceu em novembro de 2015, e poucos dias depois, o governo do Estado enviou em caráter de urgência para esta Assembleia Legislativa um projeto de lei que altera, alterou totalmente o sistema ambiental de Minas Gerais. Esse projeto foi aprovado em fevereiro de 2016, ou seja, poucos meses depois do desastre de Mariana, o que causou enorme surpresa e indignação por parte da sociedade, porque o que se esperava com o desastre de Mariana era uma atitude de maior cuidado, uma atitude voltada para a prevenção dos desastres, para a cautela, e não uma atitude favorável à aceleração e à simplificação da normativa ambiental para os interesses privados. Então, nós temos aqui nesse quadro, rapidamente, a lei que foi aprovada em 2016, desde que estabelece o licenciamento simplificado, concomitante, cria também a SUPRI, a subintendência de projetos prioritários, que é uma subintendência totalmente administrada pelo Executivo, o Executivo é que define o que é projeto prioritário, a sociedade não tem participação alguma, então a gente fica aqui a questão, quer dizer, prioritário para quem? quer que define o que é prioridade para o Estado, isso é uma coisa feita sem controle social, passando rapidamente aqui para a última base, que a ADN 217, instituída em 2017, altera um conjunto de outras legislações normativas do COPAN, tornando, então, o licenciamento, a justificativa é sempre a modernização, a desburocratização do licenciamento, mas, na verdade, o que aconteceu foi um verdadeiro desmanche do sistema de licenciamento, controle e monitoramento ambiental do nosso Estado, completamente na contramão dos acontecimentos desastrosos que estão ainda acontecendo no nosso Estado. Próximo, por favor. Uma das consequências disso é o reenquadramento dos projetos, o exemplo foi a barragem do Corro de Feijão, que rompeu em Brumadinho, que teve uma reclassificação em dezembro de 2018, que o desastre aconteceu em janeiro de 2019, para que ela, de um nível de maior risco, ela fosse considerada de menor risco, numa reunião do COPAN, que aconteceu em dezembro de 2018, permitindo o altinhamento dessa barragem. O outro aspecto a ressaltar é essa multiplicação de projetos hidrelétricos, que a propósito de serem pequenos, de pequeno corte, que é uma outra questão a ser debatida, eles se multiplicam, projetos são fragmentados e eles se multiplicam no mesmo rio, numa mesma bacia, uma total privatização desses rios, dessas bacias. Aqui é uma água da Serra da Mantiqueira, da água da Mantiqueira, e esses pontinhos todos são barragens hidrelétricas nesse bioma da Mantiqueira. Próximo, por favor. E a população não participa, né? Próximo slide, por favor. A população não participa dessa decisão, dessa gestão, quando ela toma conhecimento, as dinamitações já ocorrem no Rio, essa foto do Rio Iruoca, de duas CGHs que estão ocorrendo, a CGH Lagoa 1 e a CGH 2 e a Lagoa 3, no Rio Iruoca, a população só ficou sabendo depois que aconteceu isso, essa dinamitação. Próximo, por favor. Agora, o exemplo mais paradigmático de como as normas são manipuladas a favor do interesse privado. Próximo, por favor. É o caso da UHF Formoso, eu gostaria de alguns minutos para me deter no caso da UHF Formoso. Então, aqui nós estamos diante de uma barragem hidrelétrica, de um projeto de barragem hidrelétrica para o Rio São Francisco, um barramento entre Pirapó e Buritzeiro, com potência prevista de 342 megawatts, a inundação de mais de 36 mil hectares, seis municípios e centenas de comunidades tradicionais, rurais, inclusive indígenas. Próximo, por favor. É um projeto que está em tramitação desde 2017 e a gente analisa, através da documentação, toda a movimentação que a empresa Quebec, que assina o projeto como SPE Formoso, fez no sentido de transformar as leis existentes no Estado de Minas Gerais a seu favor. Então, eu vou passar aqui rapidamente para o demonstrativo que eu estou dizendo. Nós temos aqui, em 2004, a Lei Estadual 15.082, de 2004, que determina a área de preservação permanente no Rio São Francisco, iniciando imediatamente a juzante de uma barragem hidrelétrica de Três Marias, seguindo até a juzante da cachoeira de Pirapora, proibindo atividades que modifiquem o leito do Rio, exceto as intervenções de utilidade pública e interesse social. Em 2010, o Decreto Estadual 45.417 vai conceituar, vai regulamentar a Lei de 2004, conceituando que a intervenção pública fica em áreas de preservação permanente, vetando a construção de barragens hidrelétricas. O que acontece em 2018? De repente, outro decreto estadual, o 47.369, que altera o decreto de 2010, e, através desse decreto, ele justamente inclui as obras de geração de energia elétrica como uma das tipologias possíveis de serem desenvolvidas no trecho, exatamente no trecho, entre Três Marias e Pirapora. Ora, será isso uma coincidência? Será isso um passe de mágica? Não. Isso foi uma manobra da empresa SPF Forroso, junto aos gestores públicos do Estado de Minas Gerais, para que isso acontecesse. Vejamos. Próximo, por favor. Próximo slide. Então, como é que isso acontece? Qual que era a movimentação da empresa QEDEC em torno do projeto da UHF Formoso? No nível federal, a SPF Formoso, assim chamada, a empresa responsável agora pela UHF Formoso, ela não apresenta as informações relevantes para as agências ambientais, o IBAMA e a ANA, a Agência Nacional das Armas. Em junho de 2018, inclusive, a ANA manifesta não ter recebido a declaração de estudos que atestasse a viabilidade hídrica do Rio São Francisco para a construção da UHF Formoso. e a ANA preocupada, porque, entre todos os projetos do Rio São Francisco, a disponibilidade hídrica não estava presente. Então, a ANA coloca isso em questão, mas a SPF Formoso não apresenta o estudo de viabilidade hídrica para o Rio São Francisco nesse trecho. O que acontece dois anos depois, este ano, em março deste ano de 2020, a SPF Formoso solicita a prorrogação de prazo para a entrega dos estudos de viabilidade para a barragem e afirma em um ofício abertamente, um ofício tão naturalizado, essa, digamos, gestão, das empresas junto ao Estado, que passa a ser um procedimento natural. A empresa afirma ter promovido junto ao governo de Minas o projeto com a solicitação de operação do decreto de 2010 sendo atendida com o decreto de 2018. Veja bem. E aí, no mesmo ofício, a empresa admite ter buscado enquadrar o projeto como prioritário para que ele entrasse como projeto prioritário no nível federal, PPI, e também no nível estadual, do nível da SUPRI. E teria pedido a transferência do projeto, já que estava com dificuldades no nível federal, para o nível estadual. Próximo, por favor. Esse é o ofício. Aqui é justamente o ofício da SPF Formoso falando essas coisas todas que eu acabei de dizer. Próximo, por favor. Em junho de 2020, em audiência pública, aqui mesmo nessa mesma casa, o subsecretário de regularização ambiental da SEMAR, o senhor Anderl Silva de Aguilar, negou a transferência do licenciamento do IBAMA para a SEMAR. Negou que tivesse ocorrido essa transferência. Não obstante, há um ofício dele, assinado por ele, no dia 6 de fevereiro de 2020, que confirma a transferência do licenciamento, ou que acerta essa transferência para a SEMAR. Este mês, nós encontramos um ofício, em setembro de 2020, na verdade, um termo de acordo entre a SEMAR e o IBAMA, em que fica formalizado um licenciamento, uma espécie de parceria entre a SEMAR, não estava muito clara essa figura institucional, normativa, jurídica, o licenciamento ficaria na SEMAR, mas teria auditoria, alguma coisa assim, do IBAMA. Isso é algo que foi assinado pelo senhor Germano, antes da sua saída, é um acordo que está disponível, não sei, está sem data, mas a data é de setembro deste ano, o dia que foi assinado. Nós estamos diante aqui de um novo arranjo institucional, oscuro, escuro, sem antar normativo, em que, enfim, novamente, zero de participação social, zero de compromisso social, e que fica muito claro a gestão, digamos assim, a ingerência do setor privado na gestão da coisa pública, o ponto de atendimento dos setores do Estado para com essas empresas. Próximo, por favor. Então, estou concluindo, eu tentei exemplificar aqui essa minha pequena fala, que é muito curto, a gente tem detalhes de vários outros casos, isso é uma coisa que está documentada em livros, artigos acadêmicos, teses de doutorado, dissertações de estrado, e eu tentei sintetizar, simplificar nessa fala para essa audiência, que o interesse público, está havendo um certo desvio de significado do que seja interesse público, para justificar, na verdade, a concretização do interesse privado. e para além da privatização da água, nós estamos vivendo um processo de privatização do aparelho do Estado, uma verdadeira privatização do Estado, o privado está tomando conta do Estado, e a sociedade está desamorada frente a essa insegurança normativa, a essas gestões, as leis e as normativas mudam ao sabor dos interesses, para atender este ou aquele empreendimento, então fica aqui a nossa denúncia, a nossa exposição e a nossa sugestão de que o Legislativo de Minas Gerais tome providências para, no mínimo, instaurar uma CPI do licenciamento ambiental em Minas Gerais, uma CPI do licenciamento, particularmente da UHF Formoso, mas de todo processo de licenciamento do Estado. Na verdade, uma auditoria ou uma CPI, eu não sei qual é a figura, legislativa cabível, apropriada, mas algo que dê conta de examinar o que ocorreu com essas mudanças na legislação, desde 2016 para cá, porque o que a gente tem é que as empresas estão fugindo do licenciamento ambiental, através de fragmentação de projetos, em vários projetos, no caso da CGH, a Lagoa 2, e a Lagoa 3 é um exemplo entre vários exemplos, as manobras da UHF Formoso são, claro, exemplos do que vem ocorrendo, fugindo de uma legislação federal para chegar a uma legislação estadual, porque ela é mais amigável, e uma revisão geral dessa DN 217, desses reenquadramentos de projetos que são de risco, de risco para a sociedade, de risco para o meio ambiente, mas que foram reclassificados para serem reenquadrados como de risco menor, e livrando, por exemplo, os empreendedores da apresentação de rigorosos estudos de impacto ambiental, estudos de impacto ambiental a serem examinados efetivamente pelos técnicos ambientais, estudos que sejam debatidos com a sociedade, a sociedade não está participando, nem de audiências públicas de forma, ativamente, audiência pública, inclusive, nem performaticamente essas audiências estão acontecendo, e esses relatos todos de impropriedade administrativa, de prevaricação, de sim, colúdio, corrupção, entre as altas cúpulas do sistema ambiental de Inglaterra. Nós temos casos de secretários de meio ambiente, que sofreram processos, que tem processos de, né, criminais na justiça, que nunca foram decididos, e ao invés desses secretários de meio ambiente, esses gestores públicos, passarem por esse escrutínio, passarem pelo processo, se defenderem naturalmente, isso daí, esses processos criminais nunca foram concluídos, das gestores que foram, inclusive, premiados, que eram secretários de Estado depois de passarem por um processo, né, inconcluso, sobre atos criminosos de governo. Então, a sociedade, ela está desacreditada, ela vive em insegurança, com todos esses desastres acontecendo sob suas cabeças, e a gente espera minimamente que os deputados dessa Casa, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, cuidem da população, atendam os interesses efetivamente do povo, da sociedade, e não apenas dos interesses privados, que querem não só privatizar os recursos de água, mas também agirem de forma tomar um Estado para si. Isso é inadmissível. Muito obrigada. Obrigada, professora Andréa Zuri. A gente está aqui porque você falou, quer dizer, assunto muito interessante, informações importantes, para a gente tentar, nas próximas falas, se ater ao tempo determinado, e depois, nas considerações, a gente acrescenta as questões que a gente não conseguiu trazer durante a fala. a gente, para dar continuidade, a gente está trazendo também a liderança do povo indígena Tuxá, que é dessa região que a professora Andréa Zuri abordou, a cacique Anália Tuxá. Ela está em condições de falar? Está tudo ok? Com o microfone? Anália? É só abrir o microfone, Anália? Isso. Oi, boa tarde. Oi? Boa tarde, estamos te ouvindo perfeitamente. Pode começar. Boa tarde, deputada Lênia. É um prazer muito grande participar dessa reunião através de lives. Me sinto muito orgulhosa de ouvir as falas da professora Andréa Zuri, que até então eu já me sinto contemplada com as falas dela. É uma pessoa que nós temos um carinho muito grande. Enfim, falar sobre a barragem hidrelétrica é uma situação muito grave, muito preocupante, porque o povo Tuxá nos anos de 84, eles sofreram uma perda do seu território em Paparica, na Bahia. O povo Tuxá hoje, ele não tem o seu território tradicional, porque toda a sua história está debaixo de uma barragem. Todas as formas de vida, nossos lugares onde nós fazíamos os nossos roçados, onde nós fazíamos nossas cerimônias espirituais, tudo ali foi coberto por causa da barragem de Itaparica. E nós hoje estamos há cinco anos no território, eu sou filha de Pirapora, Tuxá, filha de Pirapora, nós temos uma relação muito forte, muito mística com o Rio São Francisco, a Ilha do Coqueiro, a Cachoeira do São Francisco, é um lugar saudável, é um lugar onde a vida há uma história e há essa relação que existe comodidade que está fazendo, tem também os extrativistas, os 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 catingueiros e tem os indígenas e as pessoas têm uma uma falta de 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 entendimento, uma falta de conhecimento que Minas Gerais não tem indígenas, eles acham que só tem indígena só no nordeste, no norte e no nordeste de Minas Gerais não tem indígena, tem sim, Minas Gerais existem indígenas, existe aqui perto também o nosso povo Chacriabá, onde também uma parte do rio passa dentro do território e a importância do Rio São Francisco para nós é muito, muito, muito sagrada, porque a água ela não se vende, a água é vida, é um bem comum universal, então não se pode privatizar, não se pode agir essa empresa desconhecida, chega e não faz uma consulta prévia, não procura saber fazer uma consulta junto com as comunidades daqui da nossa região e o que que pode acontecer isso? Vai ser um genocídio, vai ser um genocídio tanto nas formas de nós perdermos a nossa flora, nossa biodiversidade de animais, de peixes, aonde os peixes dourados, surubim, aonde eles vão desovar, aonde eles vão descansar, descansar, a cachoeira, ela é aonde tem o maior abeçalho de peixes e isso é inadmissível, nós não podemos aceitar essa situação, porque isso é um genocídio total, não só para a biodiversidade de animais, flora e fauna, mas é um genocídio também com as populações ribeirinhas que vão perder o seu território, são 36 mil hectares que será subilegido, e será que a história vai acontecer, vai repetir de novo, de nós perder a nossa identidade, de nós perder as nossas formas de vida, isso é uma coisa assim que foi com um decreto, que foi consultado, que foi feito sem consulta prévia, sem as comunidades saberem, e aonde que que o Ibama, junto com o Ibama, ele, como se diz, isso foi diretamente, chega na mão do governo, isso não pode acontecer, isso não pode, nós estamos aqui para denunciar, porque nós já perdemos, já tem o povo Krenak lá, que já perdeu o seu rio desde a barragem de Mariana, perdeu o rio, não serve mais para pescar, não serve mais para poder fazer a sua tradição espiritual, fazer o seu batizado, fazer suas festas tradicionais, e com essa barragem, aonde nós vamos praticar a nossa forma de vida, aonde nós vamos praticar as nossas festas tradicionais, com a água, o batismo, a festa das águas, aonde nós vamos contar para nossos filhos a existência de peixes, já basta a barragem de Itaparica, que é onde não há peixes, há peixes predadores, porque lá não tem a fauna de peixes, como tem aqui na parte do rio de cima, né? Eu era criança e meu avô dizia que o rio São Francisco ia se transformar em lago e ele dizia para nós, olha minha filha, olha minha neta, você está vendo essa cachoeira? Os homens vão encobrir ela, né? Os homens maus, pecador da terra, então nós não podemos permitir que isso venha a acontecer, é necessário de que essa comissão, junto com os deputados, barre essa lei, porque é possível, nem tudo está perdido, né? Nós estamos vivendo um momento no nosso país em que a negação de direitos, o genocídio, né? As mortes de nossos anciões têm sido drasticamente perdidas, né? Porque nós não temos um amparato da lei, da justiça, da Constituição que nos guarda, que rege na vida de nós cidadãos, né? Então, nós não podemos permitir isso, né? Nossas florestas sendo queimadas, agora vão acabar com a nossa vegetação, com a nossa flora, né? Onde o rio formoso, ele está dentro do cerrado brasileiro, aonde há a maior caixa d'água, né? Do segundo maior bioma que a cada dia está sendo destruído, está sendo defasado, né? E isso aí vai implicar futuramente para os nossos netos, para os nossos filhos. O que que nós vamos dizer para os nossos netos, para os nossos filhos? Qual é a história, né? Qual é a história que nesse rio São Francisco, nessa caçoeira, existe vidas, existem cantarias, seus encantos, vocês não têm a noção da beleza que há no Rio São Francisco. A caçoeira, quando ela é meia-noite, ela dorme, ela tem o seu momento, as águas dormem, porque a água também é vida e nós não podemos permitir que a gente venha perder mais uma vez o bem mais precioso, o bem que é vida, o bem que alimenta, o bem que brota, que dá alimento, que seja água, né? Nós temos que mobilizar, nós temos que se conscientizar, levar isso aos governantes de que esse plano é um absurdo, é genocida, né? Isso não pode acontecer, né? e assim eu agradeço a oportunidade, agradecendo a atenção de todos e quero desde já ter a certeza de que essa assembleia, essa reunião ordinária, ela vai fazer valer com a força de nossos mestres, ancestrais, e nossas forças das águas, que não é de permitir que essa barragem venha acontecer, porque nós estamos aqui para lutar e para defender o velho Chico, porque ele é vida, e o velho Chico, ele vive, ele tem resistido, e nós vamos lutar pelo Rio São Francisco, e assim eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Cacique Anália, por trazer suas reflexões. Nós vamos ouvir o relator especial do direito humano à água e ao esgotamento sanitário das Nações Unidas, também pesquisador, o Léo Heller. Boa tarde, deputada Leninha, demais deputados. Obrigado. Está bem baixinho o seu áudio? Vamos lá. Alô? Melhorou? Isso, melhorou. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas que participam dessa importante audiência pública. Eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a proposta de privatização da Copasa, de venda da Copasa, que é um dos temas da audiência pública. Essa é uma proposta que não ocorre isoladamente, ela está alinhada a um esforço do governo federal de promover uma ampla privatização na área de saneamento no país. Recentemente, foi aprovado no Senado um projeto de lei que se transformou na Lei 14.026, que reformula de maneira muito estrutural as diretrizes nacionais para o saneamento no Brasil e numa direção de promover a privatização dos serviços. Além de Minas Gerais, outros estados estão com iniciativas semelhantes de abrir mão da propriedade das suas companhias estaduais e esse esforço tem contado com um forte apoio do BNDES. Bom, na minha opinião, todos esses esforços, esse conjunto de esforços, podem ter consequências negativas, muito fundamentais para a população e o que surpreende mais é que eles não se apoiam de uma forma clara em argumentos sólidos. A pergunta é por que o país decide ingressar nesse tipo de caminho, quais são as evidências de que esse caminho será melhor do que o atual, quais são as experiências em outros países que apontam que esse rumo é o mais adequado, não há respostas para isso. Os argumentos utilizados são muito frágeis, há um argumento insistentemente apresentado de que o Estado, no seu sentido mais amplo, passa por uma crise fiscal, não tem recursos para investir em saneamento e que a única saída é atrair recursos da iniciativa privada, mas as experiências internacionais mostram que a iniciativa privada, quando assume serviços de saneamento, ela quase não aporta recursos próprios, ela usa recursos dos bancos públicos e usa principalmente recursos arrecadados das tarifas dos usuários. O caso particular da Copasa merece uma análise muito detida, a rigor da Copasa atual já é semi-privada, é necessário reconhecer isso, quase a metade do capital da Copasa está em mãos de investidores privados e nós sabemos qual é a consequência dessa semi-privatização. Uma parte importante da arrecadação da Copasa hoje é transferida para esses investidores privados, ou seja, recursos e também para o Estado. São recursos que são arrecadados no interior do setor de saneamento e não são reinvestidos no setor de saneamento. Mas, pelo menos, no modelo atual, a direção da Copasa é nomeada, indicada pelo poder público, pelo governo do Estado. Ou seja, os dirigentes da Copasa têm responsabilidades públicas, deveriam ter accountability e devem passar por um escrutínio público, o que não ocorreria no caso de venda completa das ações do capital acionário da Copasa, o que, a meu ver, é temerário. bom, eu acabo de publicar um relatório nas Nações Unidas, é o último relatório do meu mandato, como relator especial, no qual eu examino justamente os riscos aos direitos humanos provenientes da privatização dos serviços. Quando há o setor privado operando os serviços, que tipo de risco isso implica para a população e para a realização dos direitos humanos. Nesse relatório, eu acho que isso é importante porque se aplica ao nosso caso, eu uso um marco conceitual que se apoia em três elementos. Então, é o conjunto desses três elementos que justifica a ocorrência desses riscos. O primeiro desses elementos é o que se chama de maximização de lucros. Então, existem muitas evidências de que as empresas privadas na área de saneamento não apenas visam lucro, mas elas visam extrair o máximo de lucros possíveis na prestação de serviço. Extrair o máximo de lucros possíveis pode ter como consequência aumentar os custos, aumentar os preços e diminuir os investimentos. O segundo elemento é o elemento do monopólio natural. O serviço de saneamento é um serviço monopolizado, existe somente um prestador, diferente, por exemplo, da telefonia, da telefonia móvel, e isso traz grandes dificuldades para a regulação do serviço. É muito comum relatos de que o regulador dos serviços é capturado pelo prestador quando o serviço é por monopólio natural. Isso é um risco que existe no nosso Estado. eu fui conselheiro da agência reguladora do Estado, saí da agência, pedi demissão, renúncia do meu cargo de conselheiro por perceber justamente fragilidades na forma como a agência se relacionava com a prestadora pública, nem falando aqui de quando ela for privada. E o terceiro elemento desse marco é a chamada assimetria de poder, que o setor privado exerce com muita frequência quando ele opera um sistema monopolizado como o saneamento. Então, podemos simular um cenário em que a Copasa muito poderosa, totalmente nas mãos da iniciativa privada, se relaciona com um município pequeno, com fragilidades de gestão. Então, existe inclusive a simetria de informação quando ocorre isso. Então, esses três fatores combinados, eles resultam em muitos riscos para os direitos humanos. Existem muitos estudos que revelam como esses riscos se expressam em vários contextos. Esses riscos incluem risco de custos altos, tarifas altas, que deteriora ou impede populações de renda muito baixa de acessar os serviços. E aí, pode haver um desencadear de cortes das ligações de água por impossibilidade de pagamento. Existem relatos de deterioração da qualidade dos serviços, existem relatos de falta de sustentabilidade desses serviços para depois que o período de concessão, quando o período de concessão expira, existem relatos de muita discriminação, as empresas são seletivas, elas querem atuar onde há uma rentabilidade mais garantida, elas têm dificuldade de atuar em áreas rurais, de atender populações indígenas, estou vendo aqui a imagem da Anália na tela, têm dificuldade de atender vilas e favelas, assentamentos subnormais, isso é muito relatado. No Brasil mesmo, algumas experiências de privatização excluíram da área de privatização assentamentos subnormais, assentamentos informais, e deixaram o atendimento nessas áreas nas mãos dos Estados. Então, eu pensaria e convocaria, se eu tenho esse direito, a Assembleia Legislativa a examinar com muito cuidado essa proposta de privatização da Copença. Isso, a meu ver, está na contramão das tendências internacionais. As tendências internacionais hoje estão muito mais na direção de remunicipalizar serviços que foram privatizados anteriormente. Existem estudos mostrando que nos últimos 18, 19 anos ocorreram cerca de 330 remunicipalizações em todo o mundo de serviços de saneamento, incluindo casos emblemáticos como a cidade de Paris, Buenos Aires, Berlim, Atlanta, Jakarta, cidades com diferentes perfis em várias regiões do mundo que consideraram, depois de um período de experiência de prestação privada, essa forma de prestação não era adequada. Então, se Minas Gerais decide essa privatização, que isso seja sustentado em fortes evidências e argumentos que nos demonstrem que essa saída trará melhorias e não pioras em relação ao Estado atual. E melhorias tendo por marco de referência nessa análise o marco dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. Obrigado. Muito obrigada, Léo Heller. Obrigada pela grande contribuição nesse debate. Agora nós vamos ouvir o representante do Sindágua, o Eduardo Pereira de Oliveira. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo, Lévia? Estamos ouvindo, está tudo bem, pode continuar. Ok, muito bem. Então, em nome da nossa querida deputada Levin, eu cumprimento a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Em nome do nosso companheiro Léo Heller, eu cumprimento a todos os debatedores. Léo Heller, que eu sou muito fã dele, por sinal. O discurso do Léo Heller me obrigou a caminhar para um outro lado. Eu ia tentar entrar um pouco na questão técnica, na questão da ecopase, na questão do marco regulatório do saneamento, mas o companheiro Léo Heller consegue fazer em dez minutos e quando eu não consigo fazer em duas horas. Então, eu quero fazer um discurso mais voltado para o lado do pertencimento. ouvindo a nossa companheira Nália me faz fazer algumas analogias com o sentimento de pertencimento do povo do Estado de Negrás. É só a gente entrando nessa questão do pertencimento que a gente consegue imaginar, tentar ter uma percepção do quanto uma privatização do companheiro ou a ecopase pode trazer prejuízo para a gente. é nesse sentimento que eu posso tentar aqui citar alguns exemplos. Minas Gerais é um Estado muito grande com as desigualdades enormes entre si. É um Estado que tem 853 municípios, mas você pega grandes diferenças entre cidades, a exemplo aqui da cidade de Belo Horizonte, de Nova Lima, são cidades que têm o IDH bem próximo de 1, 0.82 ou 0.83, aí você pega e dá uma viajada lá para o norte de Minas, a cidade do Jequitonha, do Vale do Jequitonha, lá próximo da cidade onde eu moro, eu sou de Salinas, terra da cachaça, você encontra cidades mais carentes. São cidades que têm ali um IDH próximo de 0.55, 0.6. Então, você consegue perceber essas desigualdades. A importância de ter a companhia de saneamento como pública é porque ela trabalha com subsídio cruzado e ela acaba tentando corrigir algumas distorções que o nosso estado, por ser grande, provoca. Então, os moradores dessas pequenas cidades, elas têm condição de ter o mesmo saneamento que os moradores das grandes cidades. Então, acaba tentando corrigir algumas desigualdades. eu queria tentar derrubar aqui algumas situações que o governo do estado colocou como algumas situações para que possa privatizar a companhia, de fundamentar a privatizar a companhia e eu quero derrubar algumas teses do governo do estado. Em sua campanha eleitoral, ele sempre disse que queria privatizar não só a Copasa, mas a Copasa e a Semib porque são empresas ineficientes. Eu tenho aqui alguns dados de que a Copasa não é uma empresa ineficiente. A Copasa está presente em 641 municípios com concessões de água e dessas 311 são concessões de esgoto. Então, dessas concessões a Copasa conseguiu sair de uma crise hídrica do ano de 2015 com um lucro com um prejuízo de 11 milhões para um lucro de 434 milhões em 2016. e logo em 2017 de uma forma muito crescente a Copasa ela teve aí 560 milhões de lucro seguido em 2018 com 578 milhões. E no ano passado a Copasa com um pouco menos investimento do que o ano 2018 ela deixou de investir aproximadamente 112 milhões de reais ela teve um lucro extraordinário de 754 milhões milhões de reais. Então, a gente com esses pequenos argumentos nos últimos quatro anos onde a Copasa teve aí um lucro de aproximadamente 2,2 bilhões a gente quebra qualquer argumento do governo do estado de que a Copasa não é uma empresa deficitária não é uma empresa ineficiente pelo contrário o governo do estado ele detém aí 50,32% das ações da companhia e os acionistas tem 49,68% isso significa que quem manda na companhia é o governo do estado é o governo do estado que vai lá e faz a nomeação da diretoria da empresa ele que coloca o presidente da empresa ele que nomeia os diretores então é ele que controla a nossa empresa de saneamento um outro argumento que o governo do estado usa sempre usou para falar que a Copasa deve ser uma empresa privatizada e que o governo do estado não deve entender as questões de saneamento é a questão da perda a perda o último discurso que eu ouvi do governo do estado parece que ele citou que a Copasa tem uma perda de aproximadamente 40% só que a perda ela é água não convertida em receita o que é água não convertida em receita é a água que sai das nossas caixas da água da caixa d'água da Copasa vamos dizer assim que não é convertida em receita quando sai de lá isso não significa que é uma água perdida pode ser devido às diversas desigualdades que tem no estado pode ser os gatos vamos dizer assim os bypassos entre as águas aquelas ligações clandestinas que não são águas desperdiçadas no meio do caminho mas são águas que por causa desse desequilíbrio social que o estado de Minas Gerais tem que provocam alguns moradores e alguns clientes a fazerem algumas ligações clandestinas para que eles possam ter algum acessimento de água então a empresa como pública que é a Copasa ela em vez de ficar fazendo um projeto de privatização eu ando na questão do sentimento de pertencimento é uma empresa que ela deveria atuar na questão da desigualdade social usar o subsídio cruzado de uma forma mais eficiente pois a empresa por ser uma empresa pública atrapalha para um subsídio cruzado mas é um subsídio cruzado ainda que não atende aquelas populações mais carentes onde deveria ter uma quantidade mínima de abastecimento para em caso de não pagamento vamos dizer assim a outra coisa que o governo do estado sempre diz para identificar a privatização da companhia é que essas empresas públicas são empresas que tem cabelo de emprego a gente consegue desmanchar isso aqui perfeitamente a Copasa ela é uma empresa que tem aproximadamente 11.435 trabalhadores e desses apenas menos de 15 são indicados pelo governo do estado então não existe essa questão de cabelo de emprego hoje nessa gestão por exemplo nós temos o presidente da companhia que veio através de recrutamento amplo que não é um empregado de carreira nós temos a assessoria nós temos o diretor de relações com investidores e o diretor de gestão corporativa são 4 5 trabalhadores no máximo se eu estiver errando algum número aqui não passa de 10 então é um argumento que são que são empresas para cabelo de emprego isso é uma mentira então o governo do estado teve aí a sua a condição e oportunidade de corrigir essa questão se é uma empresa que oferece grande emprego teve a condição de não fazer indicação de um gestor que veio da iniciativa privada vamos dizer assim e nessa linha fala eu ainda faço um pequeno protesto aqui parece que eu vi aí que o presidente justificou a ausência dele da Copasa justificou a ausência dele que não poderia participar dessa audiência eu acho que pela importância dessa audiência que a gente está vivendo no contexto de uma possível liberalização da companhia é de extrema necessidade a participação do presidente da companhia para a gente discutir alguns números algumas formas de reestruturações que estão acontecendo na empresa e que está provocando fragilizando a relação do poder concedente da concessionária a exemplo disso a Copasa tem feito algumas reestruturações que estão provocando insatisfação para todo o estado de Minas Gerais eu venho acompanhando uma situação que está acontecendo lá na cidade de Nova Serrana é onde a Copasa renovou a concessão no ano de 2010 é uma concessão que tem uma duração de 40 anos e aí o prefeito da cidade está tendo a tirar a companhia falando que a companhia não está cumprindo os termos contratuais sabe por que isso aconteceu? depois de que a Copasa fez uma reestruturação que acabou com o distrito de Bom Despacho que fica bem próximo de Nova Serrana onde que dava a condição da concessionária ter uma proximidade com o poder concedente acabando com o distrito você fragiliza essa relação e quando tiver aí próximos de fazer o plebiscito popular a votação por toda a população o pessoal votar contra a Copasa vou privatizar a Copasa que a Copasa não está me atendendo mas é só um discurso que o governo do estado tenta colocar na cabeça da população a Ana a Ana acho que a André perdão se o nome ela falou aí a questão do direito universal à água em 2010 a ONU reconheceu a água como um direito à vida é um dos princípios fundamentais à vida e cinco anos depois logo em 2015 a ONU representada entre os seus 192 países criou o Pacto da Prosperidade é a Agenda 2030 que ficou pactuado que na ODS 6 até o ano de 2030 esses países iriam levar água potável e saneamento para todos ou seja chegando à universalização do saneamento o que a gente vê aqui no Brasil é um contexto totalmente diferente do que foi construído na ONU onde a gente vê uma fragilidade vamos dizer assim do marco legal do saneamento o companheiro Léo Heller citou aí que o novo marco agora passa a ser a lei 14.026 e que eu realço um pouco a primeira questão dos contratos de programa ele acaba com o contrato de programa ele obriga a fazer licitação em caso de vencimento da concessão nós somos sabedores que hoje com o antigo marco legal do saneamento os prefeitos já tinham condição de colocar as empresas de vários municípios então não tinha essa obrigatoriedade de colocar a empresa pública do município então isso aí era a opção do prefeito e da da câmara de vereadores é tem uma condição de escolher a melhor opção eu cito aqui um exemplo aqui da próxima aqui de Belo Horizonte a cidade de Pará de Minas São Doutor de Amparo não tem Copasa lá tinha Copasa Copasa perdeu a concessão por algum motivo e mesmo com o antigo marco legal do saneamento eles a câmara votou por fazer licitação em vez de levantar de programa então o novo marco legal do saneamento ele veio mais para facilitar a entrada dessas empresas privadas nos municípios e assumir de fato a concessão isto nos preocupa muito porque você acaba com o subsídio cruzado essas desigualdades que tem dentro do nosso do nosso estado acaba que a gente não consegue tirar das nossas empresas públicas então acaba sendo isso acaba criando um paradoxo um paradoxal a Copasa ela vai lá e cita que a partir daqui saiu um texto hoje da Copasa que a Copasa é a mais nova integrante da rede Brasil do pacto global iniciativa da ONU que engaja o setor empresarial em ações alinhadas ao objetivo de desenvolvimento sustentável acaba sendo um paradoxo porque a gente sabe que a sustentabilidade ela engloba os três pilares fundamentais que é o pilar econômico o social o ambiental da forma que a Copasa está caminhando com essas reestruturações da companhia e com o governo do estado provocando uma satisfação para o povo e com uma possível privatização acaba que a gente enxerga só o viés econômico não consigo enxergar o viés social nem o viés ambiental eu abro aspas aqui que a Copasa tem aí um um programa muito bom que é o Pro Mananciais e pouco divulgado por essa empresa que é um programa socioambiental de recuperação e desgravações de água operadas pela Copasa aí eu cito um exemplo na cidade de Caioveiras São João do Paraíso de Pizarreio onde a Copasa gastou milhares e milhares de cercamento de APT fez algumas algumas atividades lá de recuperação das nascentes a Copasa ela plantou mais de 20 mil mudas naquela região só no ano de 2000 de 2018 então naquela época sim né naquela época a gente conseguia visualizar a Copasa como um viés de sustentabilidade onde ela conseguia enxergar através de sustentabilidade cruzado a questão social ela conseguia enxergar através da 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 recuperação da empresa né conseguia ver a questão e o e o e o a gente conseguia ver um viés sustentável agora não agora com com essa possibilidade de privatização da companhia a gente só consegue enxergar aí um viés econômico e isso nos preocupa muito porque as iniciativas privadas né não por culpa dos trabalhadores elas prestam serviços de péssima qualidade a gente viu isso conclui por favor do seu tempo conclua por favor então a gente vê isso quando eu vou mencionar a cidade de Manaus né que a empresa era pública e passou a ser uma empresa privada e só ficou só na no discurso pelo mais daqui uns dois três minutos a gente consegue completar obrigado a todos muito obrigada ao Eduardo representando o Sindagua a gente convida a doutora Ana Cláudia para fazer parte aqui da mesa com o microfone para fazer o uso da fala ela é defensora pública da defensoria especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais da defensoria pública de Minas Gerais a quem agradecemos mais uma vez por estar conosco aqui nesta audiência pública boa tarde deputada Leninha deputada Andréa de Jesus representantes aqui dessa importante comissão de direitos humanos agradeço mais uma vez o convite para a defensoria pública é sempre muito importante participar de discussões com temas tão relevantes para a população em geral principalmente no estado de Minas Gerais que ainda tem uma dificuldade de garantir o acesso pleno a universalização do direito à água a muitas comunidades e esse é um parâmetro que é importante trazer nessa discussão de hoje e que trata de dois temas que eles estão correlacionados com o direito humano à água mas que tem também suas consequências um pouco diversas que é a questão da privatização da Copasa e aí esses grandes empreendimentos impactos que estão sendo previstos também em paralelo como foi citado aí pela doutora professora da UFMG Andréia Zuri ao HE de Formoso e também outras hidrelétricas que vão se forem aprovadas também utilizar potencialmente dos recursos hídricos que o estado de Minas Gerais possui não é a gestão hídrica como um todo que nós estamos discutindo e ouvindo a primeira fala da Andréia Zuri onde ela coloca a questão do interesse público e do bem público não teve como deixar de lembrar do professor Celso Antônio Bandeira de Melo que tem uma primorosa passagem em um dos seus livros que ele fala sobre o regime jurídico do direito administrativo em que ele diz que não é possível um mal para todos mesmo que beneficie determinados grupos ser considerado um bem comum e isso tem uma consequência muito grande quando a gente fala do bem público água porque nós não estamos falando de um recurso da natureza de não é uma fonte que a gente pode considerar do ponto de vista técnico uma fonte um recurso infinito e é essa finitude desse recurso natural ela tem que ser considerada em paralelo à própria finitude né da nossa existência humana e essas possibilidades hoje elas não podem ser desconsideradas quando a gente vem à discussão um tema dessa relevância principalmente quando o que se coloca é o viés econômico é à frente do viés humano né que é aquele que é por óbvio né é foi considerado aí em 2010 pela ONU não por acaso porque todos nós sabemos que é um direito que garante acima de tudo a própria existência não é possível pensar realmente numa vida humana sem a água mas convivemos infelizmente com essa discrepância né ainda que é termos comunidade sem acesso a água potável ou a e em termos gerais né com esse dificuldade de investimento em saneamento básico de uma forma geral no país a gente vive aí sem uma sadia qualidade de vida um parâmetro constitucional é e não tem como falar de gestão hídrica sem colocar todos esses fatores na balança o professor Léo Ehler coloca isso muito bem na sua fala há uma preocupação muito grande ainda que a gente esteja falando de parâmetros legislativos inclusive muito recentes que estejam né desenhando esse é dessa hipótese de desenvolvimento é via privatização dos serviços públicos essenciais especialmente da água mas nós estamos falando de uma situação que hoje ela é não só nessa questão mas em várias outras muito problemática porque estamos vivendo infelizmente num momento em que a própria né discussão de investimentos públicos ela ela tem sofrido aí com uma óbvia né uma notória é notória fragilidade né eu digo que as instituições públicas de uma forma geral estão se demonstrando cada vez mais frágeis e sem condições de fazer enfrentamento a questões dessa importância é como né representante aqui da área jurídica defensora pública a gente acostumou a a a ver né a o funcionamento do Estado diante da da teoria e dos freios e contrapesos onde um poder né controlaria o outro e que isso seria suficiente para garantir justiça social a realidade desde que me tornei defensora pública há mais de 23 anos é que essa teoria ela no nosso Estado ela é é algo que não é realmente o o que a gente pode considerar como o o verdadeiro né então André Azuri coloca essa situação muito clara da gente é é vivenciar né a utilização de bens públicos para fins privados e isso é especialmente relevante na discussão de hoje onde se discute nesse contexto nesse contexto de dificuldade mesmo das instituições públicas fazerem um controle para garantir justiça social sadia qualidade de vida parâmetros constitucionais é exatamente neste momento a gente ainda coloca em risco é a mais um uma gestão que a gestão hídrica né é nessa situação de poder ser privatizada ainda que no modelo parcial de privatização e isso é exemplo porque o modelo parcial de privatização desde que ele aconteceu ele não transformou em melhoria do serviço e ele não se transformou em acesso em universalização do serviço para a maior parte da população principalmente aquela que é a mais fragilizada né é e então assim não podemos realmente com isso né ou ao contrário podemos com isso imaginar que não vai ser a privatização total que vai trazer essa implementação dos serviços que faltam né e então isso eu acho que é um parâmetro importante para a assembleia né que começa já uma discussão antecipadamente né a uma possível privatização via projeto de lei mas que é a essencial termos concretamente esses dados do do que é essa esse sistema esse sistema hídrico em estado de minas gerais quantas populações estão sem acesso potável à água né e que o que seria necessário para garantir então esse sistema hídrico eficiente porque eu acho que não podemos jamais pensar num modelo né de transformação de um serviço essencial com direito humano é num serviço privado sem antes sabermos o que precisamos né a título de serviço né para a população em geral então assim justiça social é uma meta tadia qualidade de vida é uma meta garantir esse direito humano é uma meta então se vamos é utilizar outros parâmetros é preciso que as metas não sejam abandonadas porque elas elas são o nosso a nossa condução maior né se elas estão lá na constituição é porque para isso que todos os serviços e tudo aquilo tem que funcionar então eu entendo que isso é um parâmetro muito importante sabe para já começarmos a a a a conhecer antes que sejamos atropelados aí para o projeto de lei que a gente sabe que na celeridade deles muitas vezes essas questões elas ficam esquecidas como se elas fossem de só menos importância e na realidade a gente sabe que ela não é é para isso que esse debate hoje é está ocorrendo e principalmente com esse viés né de colocar o direito humano à água como algo que ainda que é é não não estejamos em discussão qual é o melhor modelo de gestão é eles não são parâmetros que podem ser esquecidos né e essa é uma questão que eu acho importante colocar e e a outra é a própria a gestão hídrica é é hoje ela é também tem sofrido e eu acho que foi importante a fala também da da professora Andréa Zuri é no sentido dos licenciamentos ambientais e das fragmentações que vem ocorrendo principalmente em face da UHE formoso né desse projeto que é é algo que tem também muito muito nos preocupado pela questão de de desses parâmetros legislativos terem permitido esse tipo de fragmentação em linhas gerais isso significa que é eu posso conseguir uma licença menos é é como né mais fácil que não tem uma necessidade de controle muito grande sobre ela porque eu peço licenciamento de um de um de uma grande obra num trechinho pequeno eu consigo aquilo ali eu já estou atuando e aquilo ali vai se estendendo porque eu já comecei já tenho máquina já tenho investimento já tenho aquilo aí aquilo os investimentos que a empresa fez viram justificativa para não poder deixar de conceder o resto então isso tem acontecido isso tem acontecido na maior parte dos casos e a própria legislação é que favoreceu esse tipo de coisa né e pensando principalmente empreendimentos de mineração empreendimentos dessa natureza em que nenhum projeto é antes de ser promovido um pedidozinho de licenciamento dimensionado antes da sua né antes de se avaliar o seu potencial e normalmente nenhum projeto ele tem aí uma longa duração de 20 30 anos é realmente absurda a permissão de fragmentação porque o que deveria ser obrigatório deveria ser o contrário não se aprovar nenhum tipo de extensão de licenciamento antes que a empresa obrigatoriamente ela demonstre a quantidade de investimento qual é o tamanho do projeto quantos anos que ele vai durar até onde que ele vai porque isso tem causado esse tipo de distorção isso eu entendo que são parâmetros legislativos eles são possíveis sim de serem colocados na prática então o endurecimento desse tipo de situação ele é algo que se coloca principalmente para essa casa legislativa porque esses parâmetros eles têm sido nocivos quando permitem que para que o desenvolvimento econômico ocorra a população os interessados a população em geral ela não conheça o tamanho do projeto ainda que a empresa que solicita ela saiba muito bem o tamanho do projeto que ela tem e os impactos que ele vai ter isso tem uma relevância muito grande principalmente quando se fala em OHE formoso quando se fala numa hidrelétrica no Rio São Francisco esse parâmetro ele é flexibilizado via legislação em 2018 foi mostrado muito bem pela professora não haveria essa possibilidade e nós estamos já antecipando aquilo que vai ser algo muito perverso naquela região principal uma região onde nós temos muitos povos e comunidades tradicionais mais uma vez nessa casa e eu sei que o tempo é curto mas eu tenho que tentar condensar tanto o assunto numa fala de 10 minutos mais uma vez nessa casa a gente coloca a responsabilidade de todo e qualquer empreendimento econômico quando afeta povos e comunidades tradicionais e a obediência à convenção 169 e ao direito de consulta desses povos e comunidades tradicionais a gente sabe que grande parte desse empreendimento ele visa favorecer um projeto de mineração um projeto de mineração altamente complicado que é que vai exatamente numa região onde tem escassez de água escassez de recursos hídricos e onde está então se pensando em utilizar esses recursos escartos para favorecer um projeto de mineração numa região com IDH muito baixo que é a região do Jequitinhonha e a gente sabe que tudo isso tem está interligado e é importante que a população conheça esse tipo de coisa então assim a gente fica falando de forma fragmentada também de projetos que estão integrados entre si eles têm eles estão integrados ninguém desconhece exatamente quais são os objetivos da OHR Formoso quais são os objetivos de mineração na região do Jequitinhonha existiu e ainda existe muitos compromissos com essas empresas que estão ali hoje a título de levar desenvolvimento construindo um projeto de alta envergadura mas que não está obedecendo a necessidade de discussão com a população imediatamente interessada população que vive no Jequitinhonha e uma população que na sua grande grande um local onde na sua grande maioria nós temos a concentração dos povos e comunidades tradicionais desse estado de Minas Gerais um patrimônio cultural que precisa ser consultado e precisa ser considerado dentro desses empreendimentos antes que qualquer coisa dessa natureza seja aprovada então estamos acompanhando como disse de forma todas essas fragmentações e isso dificulta com certeza absoluta inclusive as possibilidades do ponto de vista jurídico de controle que um empreendimento um grande empreendimento desse impacto pode causar mas estamos aqui também mais uma vez para poder considerar que essas questões elas não podem acontecer dessa forma sem violar aí os direitos principalmente daqueles que estão nessa região e que vão ser impactados por esse empreendimento ainda que ele esteja sendo aprovado de forma fragmentada acho que era em linhas gerais era isso que a gente tinha que colocar nossa preocupação como eu disse com a gestão hídrica é principalmente pelo esgotamento que recursos hídricos eles são para a existência humana eles são algo que não tem como a gente imaginar que para as futuras gerações a gente vai conseguir preservar esse direito se não hoje se hoje não agirmos de forma altamente consciente e responsável então para ter responsabilidade em qualquer procedimento dessa natureza principalmente esses de privatização é preciso como eu disse conhecer e realmente enfrentar de forma séria a falta de acesso a água a falta de acesso ao direito humano que ainda existe no estado de Minas Gerais são essas as minhas considerações iniciais obrigada doutora Ana Cláudia obrigada vocês que continuam nos acompanhando de forma remota eu passo a palavra também para o deputado federal Padre João que também no congresso compõe a comissão de direitos humanos saúdo a companheira deputada Leninha presidente da comissão de direitos humanos agradeço pelo convite enquanto também membro da comissão de direitos humanos primeiro vice-presidente na câmara federal e ex-presidente dessa mesma comissão na câmara federal e agradeço também pelas palavras de luta Andréia Zouri muitas lutas já de alguns anos a cacique Anália Tuxá povo Tuxá o Léo Heuler o Eduardo do Sindagua doutora Ana Cláudia eu já sinto também muito contemplado por todos que fizeram usaram a fala até o momento muito contemplado por isso Leninha também acho que a Andréia porque não dá para ver a mesa aqui com nitidez mas parece que a Andréia de Jesus também está compondo a mesa vi também o deputado o Eli Tarpino participou aqui de forma remota os outros deputados que participam embora não tenha aqui como estar dentro então eu posso falar de linhas gerais uma vez que eu estou bem contemplado são dois assuntos ou duas realidades duas situações bem complexas que exigem um grande aprofundamento primeiro em relação a água acesso à água eu tenho para mim com toda convicção e cada vez algo bem mais consolidado uma reflexão que eu tenho que agradecer aos parentes né os povos indígenas é de entender embora São Francisco também está próximo de celebrar né Francisco de Assis agora em outubro da gente entender que a água é uma criatura a água é uma criatura então irmã nossa que tem que ser respeitada hoje Leninha eu tenho essa clareza nós devemos cuidar da nossa irmã água ter a clareza de que a água é fonte de vida a própria campanha da fraternidade já trabalhou bem isso não tem vida sem água e portanto cabe ao poder público garantir o acesso a água por isso que é um direito humano o acesso a água é fundamental isso o Estado com uma roupagem que se diz novo e quer comparar o Estado com uma empresa teria que entender que o acesso a água potável a água com qualidade economiza e muito na saúde então garantir a cada cidadão do distrito da zona rural da cidade o acesso a água é economizar e muito com doenças mas antes de tudo é fundamental debilizar o acesso a água por isso que é inconcebível é desrespeitoso para com o povo mineiro quando o governador diz que aqui nos termos da imprensa publicou não faz sentido consultar o povo sobre privatização da copasa se nós tivemos já uma precarização do serviço quando a empresa abre o capital se torna uma empresa de economia mista porque lamentável para uma parte da direção o interesse maior é engordar os bolsos dos acionistas é mais importante engordar o bolso do acionista do que a qualidade do serviço se já houve uma certa precarização imagina com a privatização imagina concordo com o Eduardo como que garante ainda tem um ditado que diz assim quem come a carne roi os ossos o capital financeiro quer o filé o capital financeiro então e aí quem que vai ficar para atender vai ficar para a conta dos prefeitos e com que recurso então enquanto a empresa mesmo capital aberta economia mista ela garante equilibrar se tem precarização nós temos que aperfeiçoar essa presença do Estado brasileiro essa presença enquanto política pública do acesso a água nós temos que aperfeiçoar aprimorar e não entregar para o capital financeiro que vai excluir os pobres do acesso a água que é a entrada para a saúde mas ao mesmo tempo é a entrada para a saúde para as doenças do nosso povo sobretudo as crianças os idosos as quilombolas as pessoas com maior vulnerabilidade então é inadmissível nós temos que avançar e não retroceder o princípio é o mesmo concordo com a doutora Ana Cláudia construir uma hidrelétrica no São Francisco é negar o acesso a água a milhares de famílias famílias que vivem do rio famílias que dependem do rio então para o telespectador aqui entender acompanha pela TV Assembleia olha nós não estamos falando de uma área a ser inundada de 30 o que equivale a 36 campos de futebol não nós estamos falando de uma área que equivale a 36 mil campos de futebol uma área a ser inundada de 36 mil campos de futebol excluir pescadores ribeirinhos agricultores familiares justamente nas áreas que ainda mesmo com certa precariedade as pessoas têm acesso a água porque nem todos que estão perto de São Francisco ainda infelizmente têm acesso a água de qualidade então ao invés da gente incluir nós vamos excluir e mais uma área enorme entregar para o capital e que não vai gerar emprego não vai gerar emprego doutora André e Ana Cláudia muitos acompanham a questão das hidrelétricas há mais de 20 anos eu mesmo acompanho instalação de hidrelétricas há mais de 20 anos então André Zouro concordo é lamentável a precarização dos licenciamentos mesmo em governos que teriam que ter garantido maior participação abriu a porta para a precarização se com as audiências públicas já era difícil garantir os direitos garantir as condicionantes tudo em cada fase de licença agora piorou então é inadmissível essa usina hidrelétrica de Formosa é como me perdoe um estupro a comunidades inteiras nós sabemos que os que vão construir não são os trabalhadores da região e nós sabemos que depois uma usina hidrelétrica às vezes ela não demanda mais do que 10 trabalhadores mais do que 10 tudo automatizado tudo a distância então ali é mais mal vigia uma pessoa às vezes duas pessoas que vão revezando para toda uma usina hidrelétrica não é verdade que isso gera emprego não vendo a ilusão não minta para o povo nosso povo já está cansado o Estado tem que ir para garantir dignidade garantir políticas e programas para o nosso povo e é uma área enorme que vai estar negando não só o acesso ao rio a água mas acesso ao pescado acesso à produção acesso à renda então o que garante esse governo que ajudar é vamos fortalecer a agricultura familiar vamos dar apoio aos pescadores as quilombolas aos povos indígenas cada família que a gente garantiu no seu local são três quatro empregos que equivale nós já temos milhões de desempregados não vamos jogar na rua e na periferia tantos agricultores tantos ribeirinhos e ainda com essa precarização no processo de instalação por isso Leninha enquanto a comissão de direitos humanos também da Câmara Federal nós temos que buscar mais forças para barrar esses processos de excruzão de empobrecimento Estado não pode ser o cúmplice para produzir miseráveis não pode por isso que temos que barrar então duas grandes tarefas que é barrar processo de privatização da Copasa que é negar o acesso a água de qualidade e barrar esse crime não só contra o nosso o Rio São Francisco mas é um crime também contra o povo sobretudo contra o povo mais pobre por isso que nós estamos numa fase perigosa doutora Ana Cláudia perigosa quando a gente vê lideranças que querem distância do Estado nós que entendemos o quanto é importante o Estado Estado brasileiro ou seja o aparato de políticas e de programas as pessoas agora estão percebendo que preferem a distância do Estado porque quando o Estado chega é o Estado opressor é o Estado para retirar direito é o Estado para precarizar a legislação que protege os mais pobres e viabilizar para os ricos para o capital financeiro é o Estado que chega às vezes até matando reprimindo as organizações e os movimentos criminalizando então nós temos que barrar esse processo por isso que é o nosso repúdio né a essa fala do próprio governador quando nega a participação do povo temos a Assembleia Legislativa não pode permitir esse retrocesso né que foi uma grande conquista que o processo de privatizar tem que ter um plebiscito tem que consultar de fato o povo né então é nesse sentido que nós temos aqui aprimorar né a atuação das empresas mesmo que sejam de capital aberto temos que aprimorar para que possam prestar serviços cada vez mais de qualidade dar garantia e direito para os seus trabalhadores todas as trabalhadoras e os trabalhadores né por tanto saúde da pessoa do Eduardo que conhece muito bem a realidade do desafio que é né Taiobeiras Salinas a parte do Jiquitinhonha então nós temos que fazer com que a Copasa e o Lenê eu encerro por aqui seja uma produtora de água capital financeiro não pode pegar a nossa irmã água transformá-la numa mercadoria para explorar os mais pobres tem que vir com um aparato de programas para revitalizar as nascentes para perenizar as nascentes para proteger a irmã água e garantir dignidade não só para essa geração mas garantir dignidade para as gerações futuras seja daqui 10 100 daqui a 500 anos o povo o povo Tuxá o nosso povo Quilombola o nosso povo pescador precisa de água e de uma água que leva vida que conduza a vida e não a água contaminada pela ganância humana muito menos privatizada então um abraço obrigado eu continuo participando mas estamos à disposição para os encaminhamentos e a tarefa que couber ao mandato a nossa atuação na Câmara Federal estaremos com indignação e com força vamos cumprir junto com o nosso povo atingido obrigado deputado federal padre João agora eu convido o senhor Tiago Toscano para tomar assento aqui à mesa ele é secretário executivo do Comitê Mineiro de Desestatização presidente do Índica Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais ele aqui substitui o secretário Igor Eto e também o representante da Copasa o senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro boa tarde a todos boa tarde deputado Lenin que eu cumprimento todos os deputados aqui presentes online também e agradeço a possibilidade de como a doutora Ana Cláudia falou começar esse debate um pouco antes fico muito feliz doutora Ana Cláudia com o que você falou porque acho que corroboro das suas palavras aqui e no nosso entender nós não estamos discutindo de privatizar a Copasa ou não privatizar a Copasa acho que a grande discussão são os recursos hídricos e quando melhorar o saneamento no país e aí até para trazer alguns dados aqui que são interessantes que corroboram o que você falou o senhor falou com relação ao fato de como Minas Gerais vem patinando ou não vem conseguindo alcançar os índices de atendimento de água e de esgoto a própria Copasa deixa eu falar um pouquinho mais perto do microfone aqui em atendimento de água ela é aí 76% de atendimento de água ela é o atendimento dela ela é mais baixo do que as outras empresas privadas como a Sabesp de São Paulo a Sanepar a própria CEDAI do RIC todo mundo já viu que é um desastre tinha um problema de qualidade de água há pouco tempo o mesmo acontece para esgoto em esgoto a diferença ainda é pior a Copasa passa um pouco de 54% do índice de coleta de esgoto enquanto as empresas privadas em Minas Gerais são quatro municipalidades a Sabesp ultrapassa 87% então eu concordo com a senhora acho que a grande discussão é a gente tem que discutir como atender melhor a população e aí vamos discutir o modelo se é via uma empresa pública uma empresa privada ou eventualmente até na questão que foi aqui colocada com relação à municipalização como é prestado em alguns lugares eu só discordo não da senhora discordo que foi colocado aqui por alguns colegas com relação à questão de não haver dados que corroborem ou que justifiquem esse caminho os exemplos estrangeiros são interessantes mas a gente pode olhar para dentro de Minas Gerais mesmo e trago aqui alguns dados que me permitam colocar aqui com relação hoje em Minas Gerais a gente tem quatro cidades que já operam com empresas privadas Pará de Minas Bom Sucesso Paraguaçu e Araújo e aí eu queria só antes de falar dos dados acrescentar uma coisa a mais no que a senhora falou e acho que a senhora vai concordar que é o fato de que na verdade e o março saneamento veio para sedimentar isso é um serviço colocado pela Constituição de interesse local quer dizer a responsabilidade pela prestação do serviço ela é municipal colocado no artigo 30 inciso 5 eu não sou advogado da Constituição e salvo nos casos de região metropolitana então a grande discussão da privatização acho que é qual é o melhor modelo para os municípios é contratar uma empresa pública cujo capital majoritário é do governo do estado ou uma empresa privada e eu coloco os dados aqui em Minas Gerais os dados médios comparando Copasa com empresas privadas desses quatro municípios a tarifa média de água da Copasa é de 5 reais e 2 centavos das empresas privadas de 3 reais e 55 centavos quer dizer para uns 1 real e 50 de quase um terço a tarifa média de esgoto da Copasa é de 4 reais e 12 centavos as empresas privadas em Minas Gerais 13 reais e 12 centavos então até a fala com todo respeito do deputado João de que o capital financeiro é só avisar o lucro a gente vê aqui que por meio das tarifas esses são dados do sistema nacional de informações de saneamento o CINIS então está aberto disponível para todos então a Copasa tem uma tarifa média mais alta e aí ela tem uma tarifa média mais alta prestando ou cobrindo um serviço menor quer dizer o índice médio de atendimento da água na Copasa é de 77% dessas empresas privadas são 94% inclusive bem próximo de atingir a meta de universalização que está lá no marco de saneamento o índice de coleta de esgoto da Copasa média de 55% das empresas privadas 87% mais próximo ainda de atingir a universalização que o marco do saneamento coloca e o índice médio de tratamento de esgoto da Copasa vejam só 44% contra 83% das empresas privadas quer dizer quase a metade então nós estamos falando de uma empresa e aí eu não estou fazendo o julgamento eu estou pegando só os dados que estão disponíveis e abertos que uma empresa que cobra uma tarifa mais cara e presta um serviço que não conseguiu chegar como a senhora falou acho que essa é a grande discussão como que a gente consegue então universalizar os serviços ao mesmo tempo em que a gente esse serviço na sua maior parte está sendo prestado por uma empresa que por exemplo no ano de 2018 distribuiu quase 98% do seu lucro quer dizer ao invés de reinvestir quer dizer precisa aumentar os dados estão aqui precisa aumentar as coberturas mas ao invés de pegar o dinheiro e levar para os investimentos que precisam ser feitos não ela distribui para o acionista a gente sabe em função da crise que se instalou no estado então na verdade essa discussão realmente do Zona Ana Cláudia que a gente está fazendo a gente acha que entende que esse modelo ele não está atendendo bem como os dados demonstram e que o privado ao contrário do que o professor Leonardo falou ele tem alguns dados aqui que vão além vou fazer um comparativo aqui por exemplo Cachoeiro do Itapemirim onde o serviço é prestado para uma empresa privada em Santa Luzia que é prestado para a Copasa são duas cidades muito parecidas são cidades com Cachoeiro do Itapemirim tem 209 mil habitantes Santa Luzia tem 219 um IDH muito parecido Cachoeiro do Itapemirim tem 0,75 IDH Santa Luzia 0,72 e aí o que acontece quer dizer tentamos mostrar que são dois municípios com características parecidas na hora que você olha Cachoeiro do Itapemirim 100% de atendimento de água já cumpriu a meta do marco 96% de coleta de esgoto já cumpriu a meta do marco de saneamento Santa Luzia 79% de atendimento de água 67% de coleta de esgoto então eu acho que eu estou tentando trazer alguns dados porque ao contrário do que foi colocado aqui a gente acha que tem evidências de que esse serviço ele consegue ser prestado de maneira mais e de novo são dados do CINIS do Sistema Nacional das Informações de Saneamento são dados públicos e se eu fizer uma comparativa de Arraial do Cabo com Três Marias em Minas Gerais novamente cidades parecidas em torno de 30 mil habitantes e DH de 0,76 de novo Arraial do Cabo investe 157 reais por habitante Três Marias 39 reais nós estamos falando praticamente cinco vezes quatro vezes mais atendimento de água 98% também já está lá próximo de cumprir a meta do marco coleta de esgoto 79% 100% do esgoto tratado empresa privada Pro Lagos quando a gente vai para Três Marias não é tão ruim 84% de atendimento de água mas 65% de coleta de esgoto 60% de tratamento e assim poderia falar aqui de Conselheiro Lafayette o tempo é escasso com o Uruguaiana e fazer esses mesmos comparativos para demonstrar que acho que o grande problema está ali então quando a gente fala da privatização eu gosto de dizer que na verdade o que nós estamos discutindo é qual o melhor modelo e ele pode ser várzea porque senão fica parecendo só que a gente quer vender a empresa vender 100% da empresa e sair não necessariamente isso o processo de desestatização que na verdade é o que a gente chama dentro dele você tem vários modelos um deles é a privatização então quando a gente como foi colocado vai ao mercado para pedir ajuda de um assessor no caso o BNDES para estudar ele vai estudar quais são os modelos possíveis de desestatização pode ser que um deles seja de fato a privatização pode ser mas a gente precisa olhar outros modelos você tem como já foi colocado 50,02% do capital ele é do Estado então o Estado é controlador ele é o majoritário eu posso vender apenas o controle apenas algumas ações a mais e transferir esse controle para um privado mas o Estado continuar dentro dele dizendo o seguinte olha eu estou aqui ainda prestando atenção até nem tanto talvez num sistema de freios e contrapesos como a senhora colocou obviamente mas eu ainda tenho o Estado presente tentando observar uma questão pública eu posso por exemplo dividir o que é água e esgoto da parte de produção de água e falo o seguinte olha ainda que a produção de água dependa de outorga eu posso dividir a copasa em duas e falar olha já que a água é um interesse um bem de interesse como foi colocado aqui público então esse a gente acha que não deveria vender e deveria ficar na mão da copasa entretanto como os dados mostraram água e esgoto de fato a gente chegou à conclusão de que pode ser feito pelo privado porque atende melhor pode ser um outro modelo então quando a gente está discutindo e indo pedir ajuda de assessores técnicos a gente está justamente fazendo essa discussão e acho que essa é a discussão mais importante não a privatização em si porque senão fica um debate muito pobre no sentido de que estamos vendendo privado é melhor vamos embora aqui e acabou pego dinheiro acho que o debate não é esse então fico muito feliz inclusive de poder trazer iniciar esse debate que eu acho que ele tem que ser construído inclusive ao longo desses estudos para que a gente possa em conjunto chegar a qualquer melhor forma eu posso inclusive dividir copasas por regiões é um modelo no norte de Minas acho que vai ter que ter copasas vai ter que ter investimento público município não aguenta então talvez seja importante regiões metropolitanas é interesse já não é mais interesse já não é mais prerrogativo do município é interesse local metropolitano então vamos pensar num outro modelo essa discussão na verdade que a gente faz dentro do processo de desestatização desestatização a gente não está discutindo privatização só nesse sentido então muito legal poder fazer esse debate só ressaltando de novo essa questão que acrescentando na verdade ao que a doutora Ana Cláudia já falou que acho que foi muito bem colocado a questão da discussão dos recursos hídricos que é a constituição coloca isso como um serviço de interesse local quer dizer a responsabilidade nunca vai haver a privatização da água a constituição não permite a privatização da água o que está sendo discutido e eventualmente poderia ser privatizado se a casa entender e autorizar é a privatização da companhia que presta o serviço mas o saneamento em si vai continuar pelo menos enquanto a constituição assim disser como um serviço de competência do município ou nas regiões metropolitanas de competência local então os municípios inclusive eles têm a prerrogativa de numa eventual privatização da Copasa falar eu não quero ficar com o município eu não vou renovar o seu contrato porque eu acho que o melhor modelo é de uma companhia pública eu vou reestatizar o serviço o município tem essa prerrogativa desde que ele cumpra as metas de universalização previstas lá no marco do saneamento então a privatização eventual privatização da Copasa ela sequer tira a autonomia do município para decidir isso porque se o município disser que não concorda ela não renova o contrato inclusive pode encampar o contrato dizer o seguinte olha esse contrato acaba eu vou indenizar você Copasa pelos investimentos que você fez e não foram amortizados e vou relicitar e só vou permitir uma empresa pública ou eu vou criar uma empresa pública ou então eu vou trazer isso para dentro de um departamento de águas então o município vai continuar com a sua autonomia para poder fazer isso nós estamos discutindo questão apenas aí de a Copasa deve continuar do jeito que tem que ela está que eu acho que todos nós aqui inclusive nas falas mostramos que a gente e os números mostram né aqui no de que não a gente patinou enquanto Estado de Minas Gerais em cumprir essas metas de universalização ou existem outros modelos que podem ser melhores é isso que nós vamos trazer para a Assembleia para discutir acho que era isso deputado e eu fico sem a disposição vai ser sempre um prazer atender poder conversar com vocês a respeito disso obrigada então ao Tiago Toscano representando o Governo do Estado a gente passa para uma fase de manifestação dos deputados que compõem a comissão gostaria de descer alguns comentários três minutos depois a deputada Andréa de Jesus e a gente consulta remotamente se tem algum deputado que compõe a comissão que está acompanhando a deputada Ana Paula Siqueira continua acompanhando nesse debate a deputada Ana Paula Siqueira ela também está liderando junto com o nosso bloco a frente parlamentar do saneamento básico do acesso à água enfim nós estamos iniciando esse debate na casa muito em função da movimentação inclusive do próprio governo com esse contrato com o BNDES então é natural é perfeito que a gente faça o debate aqui na casa eu gostaria de destacar somente algumas questões das falas agradecer mais uma vez a participação das pessoas que vieram de fato essa discussão sobre subsídio cruzado que é importante para a gente municípios maiores com mais condições apoiam e socorrem os municípios menores né então todo esse processo de fim do subsídio cruzado coloca em risco essa relação de solidariedade e caridade para garantir que esses municípios mais pobres tenham direito à água e isso nos preocupa no marco legal que foi votado agora em julho né e o Léo Heller também comentou sobre isso e mais uma questão que a gente preocupa que é a universalização de fato do acesso à água e as tarifas né porque isso coloca em risco aquelas famílias mais pobres que não tem dinheiro para pagar as altas tarifas não só da água quanto do saneamento básico mas eu queria também chamar a atenção uma coisa que o Léo Heller falou e que a gente também tem procurado entender essa tendência mundial que é a reestatização dos serviços entendendo também assim por que que essas cidades estão discutindo esse processo de reestatização o que que está dando errado o que deu errado nesses lugares para a gente ter exemplos para equilibrar na balança né aqui em Minas eu sei dessas cidades que tem o serviço também praticado por empresas que você trouxe alguns números que coloca de fato comparando com municípios que é atendido pela Copaz ou pela Copa Nova vamos dizer assim né mas é fundamental também que a gente traga para o debate assim por que que essa tendência mundial tem crescido eu sei que tem várias cidades não só na Europa na América Latina e aqui que tem tratado essa questão da reestatização é no momento em que nós estamos discutindo aqui nós estamos falando do processo de né nós estamos falando de privatização porque é esse o termo que nós estamos usando dentro dessa discussão junto com aqueles que preocupam com a garantia do acesso à água para a população principalmente as as mais pobres vamos dizer onde a gente possa ter de fato garantido esse serviço como serviço essencial a vida das pessoas e para encerrar eu acho que é importante a gente iniciar o debate e eu sei que essa casa fará outras audiências e outros eventos com relação a esse tema que nós estamos começando infelizmente começando também um tema tão importante durante uma pandemia né isso é lamentável e a gente já lamentou profundamente a reforma da previdência que passou por essa casa um processo completamente com ausência né dos trabalhadores e trabalhadoras do estado dos servidores e servidoras então tem temas que para a gente são fundamentais importantes para a vida dos mineiros e mineiras e infelizmente a sensação que dá é que parece que a pandemia veio para favorecer uma aceleridade nos processos sem a participação das populações dos municípios enfim isso também a gente lamenta profundamente mas a gente não se isenta desse papel de fazer o debate político mesmo de forma remota ouvindo inclusive representação né da sindágua ouvindo pesquisadores e pesquisadoras essa questão da barragem formoso ela se alia à questão da sã no semiário do mineiro que também tem um problema de uso das águas para empurrar minério né para chegar no porto de Ilhéus então nós estamos falando dos conflitos socioambientais tendo a água como principal elemento desse conflito entendendo que o nosso debate principal é como garantir a água para todas as pessoas aqui de Minas Gerais e é isso então muito obrigado eu passo a palavra para a deputada Andréa de Jesus que para uso também nessa audiência boa tarde presidenta boa tarde aos colegas que nos acompanham de forma remota quero também cumprimentar a todos e todas que compõem essa mesa né e entender que a mesa é maior do que as pessoas que aqui estão presentes eu tenho algumas perguntas são perguntas que nós já formulamos e inclusive deve chegar para a secretaria chegar para o estado para a Copasa para a Copanó e também para a secretaria de governo eu quero reforçá-las aqui mas antes de tudo o presidente eu fiquei incomodado com a acústica da sala a audiência remota a gente precisa trabalhar um pouco mais para garantir que a acústica de quem não está presente fique nítida né então algumas pessoas que falaram aqui a gente ficou prejudicada acho que é importante a gente verificar isso na casa a melhor acústica para ouvir quem participa de forma remota foram trazidos eu vou falar um pouco do requerimento e depois trazer algumas alternativas que eu acho que o governo Zema terá dificuldade de compreender porque tem uma orientação ideológica diferente do que a gente acredita né que inclusive no socialismo no compartilhamento na solidariedade mas os pedidos que eu fiz por requerimento eu queria saber acerca de programas investimentos da Copaz e da Copanora em 2019 para saber qual é o status desses empreendimentos o detalhamento dos projetos e obras que foram executadas principalmente pensando no abastecimento de água e no esgotamento é isso também o reaproveitamento da água abastecida pergunto isso porque estava previsto um investimento de 36 milhões que seriam aplicados em projetos de empreendimento com indicativo de um montante quase um bilhão um milhão de reais para estudos projetos de regularizações essas informações a gente só precisa de ter melhor detalhamento porque assim a Copaz já fez vários estudos mas a gente não consegue perceber esse avanço e a capacidade de fiscalizar também é muito remota de entender até quais municípios tem chegado e a expansão porque o que a gente recebeu pela Comissão de Direitos Humanos é a falta de atendimento de água potável na região metropolitana de forma mais específica no bairro metropolitano e Fazenda Castro e Ribeirão das Neves são bairros regularizados e que o abastecimento de água deixou de ser atendido há quase 20 dias e há um controle desse abastecimento mas eu também queria trazer a presidenta e as pessoas que acompanham porque essa falta de abastecimento ela vem também associada a esse investimento que é parte também do meu requerimento entender se a Copasa e a Secretaria de Governo ela está observando o que está previsto na Constituição no artigo 7 principalmente artigo 7 14 3 que falam de que para avançar num processo desestatização que eu estava até pesquisando aqui qual que é a diferença já com o senhor trouxe essa desestatização num conceito geral é reduzir a participação do Estado na Copasa então hoje a empresa a companhia de saneamento básico do Estado de Minas Gerais o governo Zeme está trabalhando para que o Estado tenha menos controle sobre ela já que não é privatização a primeira proposta mas a ausência do Estado ela já tem se manifestado com esse corte de água em algumas regiões e isso vai gerando na população uma sensação de que a Copasa não tem condições de garantir abastecimento de água isso se chama boicote porque isso ainda é ruim porque se você coloca uma empresa você quer vender eu nunca vi dizer isso que no momento de crise eu acho que qualquer propriedade que você tenha não abriria mão da propriedade no momento de crise o que até desvaloriza a empresa desvaloriza a propriedade mas como eu já disse acho que a vocação do governador Zeme é diferente da nossa e ele está colocando fazendo o estudo e a gente queria saber se o governador observou que para mesmo que haja gasto público como esse contrato feito com o BNDES com o uso de verba pública que o banco ele tem como objetivo incentivar o desenvolvimento do estado de Minas Gerais o uso dessa verba para estudo já é um gasto antecipado de uma medida que precisa ter autorização legislativa importante essa casa precisa autorizar o governador a reduzir a participação do estado na Copasa significa entregar boa parte dos serviços da Copasa para o privado para que uma empresa interessada em explorar isso porque é importante independente se é privatização ou não se você entrega os serviços que são de do estado para iniciativa privada ele vai querer lucrar em cima disso a experiência que a gente tem o professor inclusive o deputado padre João trouxe é que a experiência e a gente caminhou no estado de Minas Gerais como milho verde e quem está lá é a Copa Norte ela não quer mais permanecer na cidade atender a cidade porque ela acha que não dá lucro a Copasa fica com as cidades grandes como Belo Horizonte que é estranho dizer a Copasa lucro, lucro não é isso a Copasa arrecada mais em Belo Horizonte para atender as cidades onde a arrecadação é menor como entregou para a Copa Norte a Copa Norte não quer mais eu estou aqui tampando o buraco da Copasa mas na verdade a arrecadação da cidade é muito pequena para que eu possa assumir isso vai aumentar porque nós estamos falando isso o papel da empresa pública para finalizar é muita coisa para falar também em pouco tempo mas para finalizar nós estamos aqui reforçando na Comissão de Direitos Humanos que a água é um direito fundamental para que ela alcance as casas para que ela alcance os hospitais para que ela alcance o povo mineiro precisa ter o maior investimento do Estado porque o Estado não tem interesse e não deve na sua origem levar lucro então todo recurso a mais que entra para a Copasa tem que servir para dar manutenção a cidades aonde não a arrecadação é menor e isso tem previsão legal para isso a gente fala inclusive no princípio tributário que arrecada mais quem pode mais paga mais para distribuir com aqueles que não podem pagar esse é o papel do Estado é disso que nós estamos defendendo aqui independente das condições de crise do governo nós precisamos encontrar receitas para manutenção do que é fundamental não é a saída do governador Zema né chora no travesseiro que é lugar quente já entendi mas nós vamos continuar lutando e dizendo que isso é um projeto de morte se a gente entrega água estou vendo um rapaz ali trabalhando bebendo água se eu entrego água para a iniciativa privada as pessoas vão pagar muito mais caro pela água e tem gente que já não está conseguindo pagar imagina se esse valor aumentar na medida inclusive de que o próprio saneamento agora com o novo marco já entregou o resgate da água que a gente usa o reaproveitamento da água também já é explorado pelo capitalismo pelo capital internacional que essa coisa de privatizar ainda tem isso não é privatizar mas entregar para uma empresa privada você não encontra o dono vira assim é um consórcio de várias pessoas aí você procura nós estamos aqui com o Barão de Cocás resolvendo tantos problemas de minerador você não sabe quem é o dono isso é só do problema e aí nós temos eu estou falando isso porque nós estamos fazendo uma crítica real a esse modelo de governo neoliberal de que é uma redução do Estado como resposta para a crise tirar serviços essenciais significa não chegar para os mais pobres não chegar para a maioria das cidades que ainda dependem dessa ação do Estado para garantir a redução da desigualdade agora tem saída para isso primeiro receita porque é que a gente não discute taxação da mineração entregar para a iniciativa privada é justamente isso é a narrativa da iniciativa privada tudo se resolve com dinheiro nós temos dinheiro hoje estamos morrendo sufocados com oxigênio falta de oxigênio não tem como comprar nós estamos falando disso nós as empresas estão cada vez mais acumulando e vão ter dinheiro e não vão ter água porque no Estado de Minas Gerais o que as mineradoras também tem feito com a gente e não deixa retorno porque esse prejuízo se há prejuízo que nós precisamos esperar o governo do Estado responder meus requerimentos meus pedidos de formação se há prejuízo mesmo é porque de fato o Estado inclusive está entregando água para a mineradora levar minério para fora ouro para fora e não fica nada só fica um buraco então uma das receitas seria isso debater a lei candi debater pacote federativo não pode nesse momento de crise abrir mão da propriedade abrir mão do que a gente tem do nosso patrimônio é disso que nós estamos trazendo aqui e vamos continuar reforçando o compromisso do Estado de Minas Gerais em dar manutenção ao patrimônio que a gente tem porque se outros países que estão avançados inclusive avançaram com a nossa riqueza Europa está avançada mas arrancaram tudo que a gente tinha já entenderam que água é uma riqueza que precisa ser sacramentado não pode virar bem não pode virar moeda no mercado financeiro esse é um recado e me coloco também à disposição se houver vontade política do Estado de ouvir as nossas propostas de busca de receita nós temos para debater obrigado presidenta obrigado deputada Andréia a gente já viu que algumas pessoas já se retiraram a Anália Tuxá tinha problema com o transporte o Léo Heller também não se encontra a gente vai passar a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira e a gente vai votar os requerimentos oriundos dessa audiência e de outras depois a gente devolve a palavra não só para para o Tiago Toscano que é o representante do governo que está aqui mas para quem tiver ainda na sala quiser fazer algumas considerações finais então com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira boa tarde presidente boa tarde todos e todas que acompanham essa audiência os convidados os demais deputados presentes bom foi uma excelente audiência uma riqueza em todas as explanações inclusive explanação feita pelo nosso deputado federal que é muito importante também essa atenção juntamente ao Congresso Nacional eu quero só dizer aqui para vocês da nossa preocupação com o direito a água com o direito ao saneamento básico e reafirmar o que todos aqui já disseram na nossa preocupação com o impacto que podemos ter aqui em Minas Gerais com uma privatização da Copasa que hoje é a companhia que trabalha a questão do saneamento no estado de forma majoritária que trabalha também a questão do acesso à água eu protocolei na semana passada uma frente parlamentar em defesa do saneamento básico da saúde pública fica notório com a nossa discussão com a nossa vivência com a pandemia a importância tanto da água como do saneamento básico para garantir das nossas vidas e eu quero dizer que nós iniciamos esse debate de forma preventiva ainda não chegou na Assembleia Legislativa documentos mensagens projetos de leis que tratam dessa perspectiva mas nós sabemos que esse é um compromisso de campanha desse governo e que já começa a sua implementação com esse estudo autorizado junto ao BNDES eu quero reafirmar aqui a minha disponibilidade o meu compromisso para com a garantia dos direitos da nossa população especialmente a população mais vulnerável que será também a mais impactada com esse processo como o deputado Padre João bem colocou nós não vamos e não podemos fazer aqui um debate sem ter e comentar das fragilidades que a companhia tem existem problemas nós sabemos existem dificuldades nós sabemos mas nós temos que trabalhar no sentido de preservar um patrimônio dos mineiros garantir a oferta de água de tratamento de esgoto e sanar os problemas existentes da companhia que é um dos empreendimentos que inclusive dá lucro para o Estado né então vamos seguir nessa perspectiva de fortalecer o que é necessário para que a companhia possa atender plenamente todos os mineiros e todas as mineiras e não facilmente abrir mão de um patrimônio nosso que tem rentabilidade tem operação consistente e que precisa ser ajustado nos pontos deficitados então eu queria só reafirmar Leninha esse nosso compromisso já foram colocadas aqui bastante informações vários dados né muitas preocupações mas fica aqui o que é mais importante nós estamos lutando por aquilo que é direito da nossa população direito à água direito ao saneamento público saneamento básico que é determinante para a qualidade de vida da nossa população obrigada deputada Ana Paula Siqueira nós estamos juntas aí na frente parlamentar liderada por você nós vamos então passar para uma fase aproveitar a deputada Andréa também tem um compromisso Ana Paula também depois a gente retorna a palavra para você fazer as considerações finais vamos passar a segunda fase a terceira parte da reunião que compreende o recebimento e votação de requerimentos as orientações gerais diz o seguinte a votação dos requerimentos da comissão será nominal e em bloco essa presidência para a leitura de todos os requerimentos submetendo a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se vota sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de dez minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno debendo se inscrever e digitando expressamente para encaminhar no chat online os membros da comissão poderá fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno debendo se inscrever digitando especialmente declaração de voto no chat online os membros da comissão que desejarem apresentar requerimento poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Sileges sobre a mesa requerimentos da deputada Leninha Andréa de Jesus Ana Paula Siqueira e deputada Beatriz Serqueira as deputadas requerem que seja encaminhada ao secretário de governo pedido de informações acerca dos documentos enviados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES sobre a privatização da companhia de saneamento Minas Gerais requerimento da deputada Leninha Andréa de Jesus da deputada Ana Paula Siqueira e da deputada Beatriz requer que seja encaminhada a secretaria de governo a governadoria do estado a secretaria de estado de governo Segove a secretaria de estado de gestão de planejamento e gestão CEPLAG também a sede a secretaria do estado de desenvolvimento econômico a COPAS ao tribunal de justiça de Minas Gerais ao ministério público do estado de Minas Gerais a defensoria pública de Minas Gerais e ao tribunal de contas de Minas Gerais pedido de providências para interrupção da consulta visando a contratação de serviços técnicos necessários a estruturação e implementação do processo de desestatização da companhia de saneamento de Minas Gerais e COPAS pelo Banco Nacional de Desenvolvimento do BNDES no âmbito do acordo de cooperação técnico assinado em 5 de setembro das deputadas Andréa Jesus Beatriz e Leninha requer que seja encaminhado a procuradoria da república do direito do cidadão do Ministério Público Federal em Belo Horizonte e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que realize reunião junto a essa comissão e autores de representação protocolada em julho nos referidos órgãos cujo tema consiste na fiscalização do empreendimento usina hidrelétrica de Formoso e direitos atingidos que o citado empreendimento foi qualificado no programa de parcerias de investimentos da presidência da república que justifica a gravidade da urgência do pedido a deputada Andréa Jesus Beatriz Serqueira e Leninha requer que seja realizada audiência pública para tratar da violação do direito humano contra comunidades afetadas atingidas pela construção de duas hidrelétricas no Rio Aiuroca Município de Alagoa Minas Gerais durante a pandemia do Covid na deputada Leninha Andréa Jesus Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada a governadoria do estado a governadoria a secretaria geral a secretaria do estado de planejamento e gestão CEPLAG a secretaria de desenvolvimento econômico sede a secretaria de estado do governo Segov a Copasa a Copanó a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário de Minas Gerais a SAI Minas Gerais ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa do patrimônio público de Minas Gerais em Belo Horizonte ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa da saúde em Belo Horizonte e ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa dos direitos humanos e apoio comunitário em Belo Horizonte pedir de providência para que os serviços de fornecimento de água e esgoto não sejam interrompidos durante a pandemia as deputadas Leninha Andréia Ana Paula Siqueira e Beatriz Siqueira solicita que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para que o Ministério Público do Estado apure qual fato relevante apontado pelo Governo de Minas para proceder com a privatização da Copasa bem como proceda por todos os meses a fiscalização do processo de auditoria a ser contratada pelo Estado entendendo que não cabe ao Governo sem consulta pública realizar tal ato unilateralmente sob pena de causar dano ao horário e prejuízo a toda a sociedade requerimento assinado pela deputada Andréia e deputada Leninha requer também que seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos apoio comunitário ao Centro Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa do Meio Ambiente do Patrimônio Histórico e Cultural e da Habitação e Urbanismo do Ministério Público pedi de providência para que averigue possíveis violações de direitos humanos e tome as medidas cabíveis se houver cometidas contra a população da comunidade de socorro no município de Barão de Cocais decorrentes da evacuação forçada daquela área em 8 de 2 de 2019 devido a possibilidade de rompimento da barragemã sul superior da mina Congo Soco de propriedade da empresa Vale esclareço-se nesse pedido que o rompimento jamais se concretizou e medidas técnicas foram e vêm sendo tomadas para evitá-lo porém os moradores nunca puderam retornar naquela comunidade e ali retomar suas propriedades e suas vidas encontrando-se conforme denúncia encaminhada a esta comissão sob o risco de uma espécie de desapropriação forçada supostamente conduzida pela própria empresa ao tentar adquirir a propriedade em questão por preços os irrisórios da deputada Andréia e da deputada Leninha requer que seja realizada a audiência pública para debater possíveis relações de direitos humanos contidas nas regras previstas pelo plano Minas Consciente no protocolo relativo às visitas presenciais no sistema prisional durante a chamada onda amarela quais sejam um familiar por preso a cada 30 dias por 20 minutos deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus requer que seja encaminhada à Procuradoria-Geral da Justiça do Ministério Público de Minas Gerais Procuradoria-Geral da República pediu de providências para que averigue possíveis irregularidades e tomes as medidas cabíveis se houver na minuta de acordo de cooperação técnica celebrada em setembro de 2020 entre o IBAMA e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável visando a delegação de execução do licenciamento ambiental da usina hidrelétrica Formoso requer que eu trouxe que seja todo esse processo de licenciamento da usina hidrelétrica acompanhada pelo Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal haja vista a presença de diversos elementos potencialmente geradores de violações de direitos humanos a depender de como ocorrer a sua condução e implementação da deputada André da deputada Leninha requer que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça pedir de providência para que seja encaminhada uma orientação a fim de suspender as ações possessórias bem como as reintegrações de posse contra as ocupações urbanas e rurais durante o estado de pandemia considerando que a emergência de saúde ocasionada pelo Covid e o desalojamento das famílias nesse momento viola princípios humanitários a exemplo da reintegração de posse ocorrida em Campo do Meio que não só violou um conjunto de leis e direitos de família despejadas dos advogados em exercício como aumentou consideravelmente a curva de contaminação na região em função da citada operação comprovadamente despreparada da deputada Beatriz Serqueira Leninha André de Jesus requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedir de providência para que desse segmento em caráter de urgência ao julgamento dos seguintes processos todos na comarca de Santa Bárbara bem como seja encaminhado o link para acesso ao vídeo da íntegra da 54ª reunião extraordinária que teve por finalidade debater a violação dos direitos da população da comunidade de Vargem da Lua no município de São Gonçalo do Rio Abaixo atingida em face a atuação da mineradora Vale SA a deputada André a deputada Beatriz a deputada Leninha requer que seja encaminhada ao IBAMA pedir de providência para que proceda com a suspensão da autorização da captura de material biológico conforme documenta a BIL da SAM mineradora de metais SA em função do procedimento não constar no termo de referência o que gera vício do processo a deputada Andréia da deputada Leninha da deputada Beatriz requer que seja encaminhada ao Ministério Público do Controle Externo da Polícia Militar de Minas Gerais em Minas Gerais da Polícia Militar em Belo Horizonte e ao AB Nacional em Brasília pedir de providência para que as tentativas de criminalização e obstrução de diálogos realizados por integrantes da Polícia Militar sob o comando do Sr. Tenente Coronel Afrânio contra os advogados que acompanhavam a operação de reintegração de postos do acampamento Quilombo Campo Grande em Campo do Meio e também contra aqueles impedidos de acompanhar a ação de maneira arbitrária e legal seja devidamente responsabilizado pelas violações das prerrogativas da profissão prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB Lei Federal bem como do pleno exercício da Advocacia da deputada Andréa deputada Leninha e Beatriz requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça pedido de providência para que seja priorizada a implementação de um avalio especializado em violência doméstica familiar no município de Montes Claros da deputada Andréa Leninha e Beatriz requer que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para propiciar uma oferta do atendimento 24 horas na Delegacia de Atendimento Especializado da Mulher no município de Montes Claros sem pausa para horário de almoço e com funcionamento no horário noturno e aos finais de semana bem como promover o retorno da unidade para a região central da cidade assegurando ainda equipe técnica multidisciplinar suficiente para o atendimento eu pergunto a deputada Ana Andréa de Jesus como vota a deputada aos requerimentos aprovados voto sim presidente consulta a deputada Ana Paula Siqueira como vota em relação aos requerimentos apresentados voto sim presidente ok muito obrigada essa fase a deputada Leninha vota favorável vota sim aos requerimentos aqui apresentados passamos essa fase de aprovação do requerimento eu gostaria de retornar então a palavra para considerações finais e principalmente responder as questões primeiro vamos passar para o Thiago e aí ele responde e a gente já encerra a nossa audiência de hoje bom primeiramente acho que vale ressaltar deputada Leninha as questões do subsídio de cruzado que a senhora mencionou é super importante e sem ele a gente não vai conseguir a universalização dos serviços então isso é uma preocupação nossa também mas ela está sendo inclusive debatida em conjunto com a o doutor Rodrigo Franco que é o subsecretário de saneamento lá da SEMAD uma vez que com a competência dos contratos de concessão é do município a gente não poderia automaticamente fazer um subsídio cruzado porque quem determina o valor da tarifa é o poder concedente então a gente inclusive faz parte do grupo técnico que está estudando isso no jargão que tem se falado no mercado em razão do marco de saneamento tem se dito cruzar o filé com o osso mas até a definição do que é filé é uma questão muito subjetiva a gente tem que mostrar que a gente tem municípios com 30 mil habitantes e que presta bons serviços mas de fato isso é uma coisa que ela não pode ser eliminada porque senão a gente não vai chegar lá isso vai estar muito definido e o marco de saneamento ele permite dessa forma inclusive fazendo eventualmente até a inovação dos contratos que é você pegar a partir do momento que os blocos essa casa vai ter que aprovar ou vai ter que discutir a formação dos blocos de saneamento você pode inclusive fazer a inovação dos contratos que é pegar esses contratos que estão vigentes no município e carregar eles para o bloco e ao carregar para o bloco você cria um novo contrato nessa entidade bloco e aí prever ali o subsídio cruzado entre os municípios que estão lá dentro então nesse sentido acho que para a gente atender isso no subsídio cruzado não apenas para a região da Copasa mas principalmente para onde também não tem Copasa é fundamental a formação dos blocos a formação dos blocos é que vai endereçar isso para o estado inteiro outra questão que a senhora falou a questão da universalização da tarifa eu acho que eu tentei mostrar com os dados que são do Sinis que mesmo com tarifas mais baixas onde tem empresas privadas hoje a gente tem serviços que tem um atendimento melhor e aí é muito essa questão e eu concordo com tudo que é colocado porque na verdade esse é um problema de concessão como um todo isso poderia ser um problema na CEMIG isso poderia ser um problema nas rodovias que é a questão da regulação no caso aqui específico da água a gente tem a SAI que serve como órgão regulador justamente para que não haja um abuso das tarifas e por fim eu vou tentar aqui acho que não te respondo completamente mas até porque acho que ninguém tem os dados mas é uma discussão que a senhora colocou de porque que alguns serviços estariam sendo reestatizados eu acho que das informações que a gente tem a gente tem que dividir um pouco do que são os países que já são desenvolvidos como o professor mencionou por exemplo Paris que são países que fizeram a privatização lá no passado e já tem um serviço universalizado então a reestatização ela não visa ali o atendimento porque ele já é já é feito agora quando a gente vai para para países da América Latina como a senhora mencionou como o professor colocou alguns países da Ásia e eu acho que está muito em função de contratos que são mal feitos contratos de concessão ali do município para seja para uma empresa privada ou para uma empresa que fosse a Copasa e aí eu dou os exemplos aqui no caso de Santa Luzia Santa Luzia reclamou dessa questão há um tempo atrás tentou fazer a PPP sozinha sair mas o Tribunal de Justiça barrou porque ela falou assim olha Santa Luzia você faz parte da região metropolitana você não pode fazer isso sozinho o interesse é metropolitano e se embasou na resposta para isso em Guarulhos lá em São Paulo com a Sabesp que fez a mesma coisa falou olha esse serviço está ruim da Sabesp empresa pública do estado e falou assim quero sair e fazer sozinho e a justiça falou não você não pode porque a competência é metropolitana então eu acho que nesse caso está muito em função na nossa realidade de países em desenvolvimento está muito ligado à questão de contratos mal elaborados e a gente tem a oportunidade inclusive com o marco do saneamento porque os contratos programas viram contratos de concessão de justamente fazer melhores contratos esse é o nosso entendimento ali enquanto secretaria de desestatização aí respondendo a senhora deputada André eu peço desculpas por não poder responder os requerimentos da Copasa não é da nossa alçada da competência mas só sobre aquela questão do abastecimento eu queria só compartilhar uma experiência própria eu morei no interior do Rio Grande do Norte numa cidade chama Equador na divisa com a Paraíba são 6 mil habitantes onde a água não chegar chega água de açude eu fui lavar a calça uma vez uma bermuda quando eu tirei ela estava suja de terra porque a água vem do açude eu sei o que é não ter água lá eu morei com a minha família com a minha esposa os meus filhos eu sei o que é água escovar o dente com a água mineral ter que ir no supermercado comprar eu podia mas a maioria da população não podia ter que comprar a garrafa de água mineral para poder escovar o dente então acho que o que a senhora falou é muito importante talvez a nossa discordância que seja justamente com relação a como endereçar os contratos as soluções mas acho que com relação ao problema de acordo com a senhora também gostaria só de explicar obviamente vai estar no se chegar para a gente ali no requerimento mas já que a senhora mencionou a questão do gasto com o BNDES na verdade ele não tem gasto ele é um contrato que pela lei de concessões a lei federal você pode contratar o BNDES e só pagar no sucesso lá no final como pré-condição de assinatura do contrato então o BNDES faz no risco eventualmente se tiver alguma a gente pode explicar isso depois até paralelamente porque o contrato é público mas não tem desembolso por parte do Estado na partida vai ter só se quem ganhar a licitação se a gente chegar lá passar por todo o processo legislativo concordar a empresa que eventualmente vier a assumir o controle da Copasa ela paga o BNDES como pré-condição de assinatura do contrato se no meio do caminho a casa entender por exemplo não vai ter autorização legislativa aí sim a gente paga o BNDES um valor por insucesso que também está definido lá no contrato e aí acho que por fim a questão que concordo também com a senhora de novo a senhora falou os recursos que entram deveria ir para as cidades concordo plenamente é exatamente isso só o problema é que não está indo quando eu tentei pegar os dados de 2017 48% 48,9% quase metade do lucro da Copasa foi para o Estado para cobrir deficiência de caixa em 2018 isso é 2017 em 2018 quase 96 95,9% do lucro ao invés de ir para as cidades foi para o caixa do Estado para cobrir as deficiências então é justamente porque não está indo que a gente está entendendo que talvez tenha que mudar essa forma e fazer o debate se vale a pena ou não dar a forma de prestação desse serviço aí por município eu espero ter respondido as questões obviamente que tem uma questão aqui que não é para concordância de todos mas eu fico totalmente à disposição quantas vezes precisar vir aqui explicar vai ser um prazer conversar com vocês ok, obrigada rapidamente chegaram algumas observações de uma forma remota a deputada Andréa tem uma live daqui a pouco precisa sair mas a Patrícia fez uma série de comentários falando que o Léo é uma sumidade em saneamento de saúde pública fez colocações relevantes de como os investimentos em saneamento para universalização do direito à água são piorados com a privatização os investimentos pelas empresas privadas não ocorrem nos locais que mais são necessários argumento frágil utilizado para justificar a privatização eles investirão em comunidades não lucrativas o Pedro Mello de Pirapora fala que era uma pergunta para você mas a gente está sem tempo Pedro mas ele vai refletir sobre isso como o INDI que é uma autarquia que preza pela inovação e melhores práticas internacionais de desenvolvimento econômico enxerga a criação de um usino hidrelétrico no norte de Minas a Barragem de Formoso um dos locais de maiores investimentos em empreendimentos de energia solar é prudente para o Estado apoiar práticas consideradas obsoletas ou seja lá na região de Pirapora tem uma das maiores plantas de energia solar e ele está dizendo que como é que o INDI enxerga isso mas com certeza em outras oportunidades a gente traz a reflexão e serve também para vocês não sei se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra queria agradecer mais uma vez o Eduardo representando o Sindágua André Azouri que está aqui também conosco e o Padre João deputado federal parceiro esse debate está só começando com certeza vocês estarão conosco também nos próximos debates que faremos por aqui com a palavra Ana Cláudia passei uma saudação em breve já estão mais de 18 horas quase para finalizar eu acho que é importante a gente não desconhece todos nós sabemos que a Copasa é hoje uma empresa pública que dá lucro e a sua desestatização ela entenda o lugar de fala do senhor presidente do Índia em demonstrar os números e as potencialmente o que seria vantajoso no modelo desse mas é importante que eu reforço aqui mais uma vez aquilo que para nós principalmente no nosso trabalho da defensoria pública é o que é importante destacar nesse modelo de gestão hídrica que tem essa hoje esse apontamento aí por uma privatização da empresa pública que presta a maior parte dos serviços aquilo que não está aquilo que fica oculto aquilo que é invisível nesse no no nosso sistema hoje de prestação de serviço e a universalização do acesso à água ela não enfrentou né esse problema que é a que é exatamente essa cultura né de dentro do dos das da realidade né humana você ter pessoas que são desconsideradas dentro da cidade formal eu tenho que trazer esse tema porque eu entendo que ele é muito relevante no modelo desse como a deputada andréa bem ressaltou nós temos aí uma iniciativa privada que não não tem interesse e até porque não é da responsabilidade dela né discutir né com a sociedade a inclusão dessas pessoas que estão fora do mapa então eu não tenho como falar em universalização de saneamento básico de acesso humano à água se eu desconsiderar que hoje eu tenho uma realidade informal que a ela não chega a serviço nenhum e para que eu enfrente isso eu tenho que entender que não existe sistema nenhum que vai funcionar se eu não incluir essas pessoas a água ela é uma coisa muito importante e ela sadia qualidade de vida para todos né é necessário que eu tenha um sistema de saneamento funcionando de forma integral se eu tenho cidadãos considerados sem direitos numa cidade essas pessoas elas não vão ter acesso nenhum não adianta o meu caninho aqui tá ligado ao outro lá e pular os assentamentos informais por exemplo que ninguém chega ninguém chega essa esse serviço de eficiência nós não discutimos isso que na minha opinião é o que tem que vir antes eu não posso discutir qualidade eficiência de serviço se ele vai ser melhor prestado de forma privatizada ou por uma empresa pública se eu não discutir o principal que é essas pessoas que a elas não é considerado nenhum direito de ter isso e é importante que as pessoas saibam que se eu considerar que um ser humano não tem direito a água porque ele está num assentamento informal porque ele não é conhecido dentro da cidade o local onde ele mora ninguém tem o saneamento básico de forma eficiente com qualidade isso tem que ser discutido antes de qualquer outra coisa eu não posso fazer previsão de um serviço funcionando se eu parto do pressuposto de que esse serviço não pode funcionar porque algumas pessoas não podem ter direitos dentro desse estado então eu tenho que discutir isso antes eu não abro mão de que essa discussão ela é mais relevante hoje do que esse processo se a gestão hídrica tem que ser por meio de uma empresa privada ou de uma empresa pública nós temos que discutir é o acesso a água o acesso ao saneamento básico a todas as pessoas e isso significa que os assentamentos informais aqueles que estão vivendo na cidade sem direito humano a moradia a saúde a tudo outro essas pessoas elas precisam ser incluídas dentro de um processo desse para que isso realmente funcione então eu acho mantenho esse posicionamento só esclarecendo de que eu acho que existem questões que elas são prioritárias a uma discussão sobre qual o melhor modelo de gestão hídrica do estado de Minas Gerais era isso minhas considerações finais obrigada eu passo a palavra para o padre João ativa o som primeiro é isso eu só quero dizer que na verdade o movimento que nós temos é de reestatização e é nessa lógica que a gente deveria discutir a Copasa e o problema da gestão então porque o lucro teria que investir no acesso a água de todos os pobres as comunidades que ainda não tem e sobretudo investir na recuperação e perenização de nascentes e é verdade o tratamento do esgoto também é responsabilidade dela deputada Leninha tem cinco anos que a Vale cometeu um crime em Mariana matando dezenove pessoas até hoje não foi construída a nova Bento Rodrigues já vão fazer dois anos do crime que ela cometeu em Brumadinho a Vale que foi privatizada foi privatizada imagina a Vale o estrago que está fazendo em Barão de Cocás em Itabira em Congonhas em tantos lugares uma empresa que era pública lucrativa era um patrimônio do povo brasileiro foi vendida por uma abacatela de 3 bilhões e 300 milhões se a Vale que foi privatizada e que tem uma atuação às vezes mais restrita já vem fazendo um estrago enorme imagina a privatização da Copasa que tem maior capilaridade estrago capital financeiro não tem sentimento capital financeiro não tem coração quer arrancar o lucro e nas costas dos mais pobres por isso que a exigência do plebiscito é fundamental e é a estratégia deles dizer que é precária para buscar um senso comum para buscar apoio popular no sentido no sentido de que a única solução é privatizar não é vamos discutir com o povo mineiro e é possível ter a conferência no estado inteiro para ter um plano de gestão popular para ter um plano de investimento tanto na sobretudo nascentes e ter tarifas também acessíveis inclusive ter acesso a água nas periferias nos distritos e nas comunidades então não a privatização e coloco à disposição de alguns requerimentos endossar também pedindo assessoria para enquanto deputado federal a gente também está requerendo suplico a atenção do ministério público estadual ao ministério público federal para acompanhar de perto a questão da usina hidrelétrica de Formosa o estado tem que proteger o estado não pode ser cúmplice de entregar o povo nas mãos de quem explora obrigado parabéns pela audiência me coloco à disposição depois vou acompanhar os requerimentos ver o que a gente pode também estar endossando em nível federal obrigado deputado Padre João a professora Andréa Zori ela saiu mas ela deixou uma observação Copasa é exemplo de empresa de capital misto que funciona com a lógica da iniciativa privada pagamento de dividendos aos acionistas então obrigada ao Eduardo Sindago que continua até agora queria agradecer todos e todas que estiveram aqui nessa tarde muito obrigada pela presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece então todos os parlamentares que aqui passaram os convidados determinam a laboratura da ata e encerram os trabalhos uma boa noite a todos e todas o 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 Obrigado.